Mas hoje, você pega pessoas mais jovens, menos de 24 anos, eles já não procuram o Google pra poder saber onde que vão. Eles sequer abrem o Google. Eles vão direto no Instagram e ditam bares em BH. Literalmente isso. Rodizos de pizza. Rodada dupla. É literalmente isso. E aí a Luísa falou uma coisa que é verdade. Não tem problema o bar ser instagramável e surfar numa onda. Mas tem muita gente esquecendo do simples. Comida boa. Salve, salve, balcônicos e balconistas. Tudo bom com vocês? Vocês estão bons? Vocês estão bons de verdade mesmo? Por aqui, Gleicinho e Silveira começando mais um episódio do Balcão 360. E hoje, a gente vai dar aquele F5 nas listas de bares de Belo Horizonte. Por quê? A gente vai falar com uma dupla arretada que toda, eu disse toda semana, tá no Boteco Diferente degustando a vida na capital dos bares, que é Belo Horizonte. dos Belo Horizonte. Então, aí você pensa, ué, mas eu também tô nos bares toda semana. Isso, pô. Estamos todos. Esse episódio é pra você que se identifica com a vida boêmia, botequeira, não só dessa cidade, mas de todas as cidades do país e do mundo, né? Então, chega junto, encosta com a gente aqui, o seu cotovelo, nesse balcão virtual com o Dai e Pedro, depois de uma preparação muito louca pra estarmos gravando aqui agora. Como é que vocês estão, beleza? Beleza, cara. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Prazerão estar aqui, fiquei bem feliz, como eu disse, até gravei lá nos meus stories, feliz e ao mesmo tempo ansiosa, eu acho que a ansiedade foi esse caos que foi os bastidores. Mas muito obrigado, o trabalho de vocês é bem massa, a gente já acompanha, você sabe disso. que massa, cara. Eu que fico ali, a família balcônica aqui, ficar feliz demais, porque vocês têm... Vocês vão ensinar pra gente, né, cara? Como botecar, né, cara? Porque o currículo é muito extenso, são muitos bares, não sei quantas visitas, não sei quantas análises, e é muito maneiro o trabalho do UBS, cara. Primeiro porque já tem uma sigla muito legal, que é tipo UBS, né? É UBS? E, cara, é muito interessante pra todo mundo, assim, da cadeia do consumo botequeiro, né? Pro bar, pra quem consome, cada vez mais as listas e as indicações valem ouro, né? Quantas vezes a gente recebe ligação e mensagem, ah, onde eu devo ir? Por que eu vou nesse lugar? Por que eu não vou no outro? Então, pô, valeu demais mesmo, acompanho, sou fã. Obrigado pelo tempo de vocês, tô muito animado pra saber mais e levar pra galera um pouco dos caos, das histórias que vocês têm vivido por aí, BH. Com certeza vocês já ouviram muita coisa, muito nessas andanças, muita trita também. Então, mas antes da gente balangar bem isso, gente, pelo amor de Deus, vamos beber, vamos beber, gente. O que é que vocês prepararam aí pra hoje pra gente, pra esperar nosso papo? Eu vim de um clássico aqui, que é a Brahma, que pra levantar já uma questão aí, isso é Barrigudinha ou Litrim? No Rio é Cracudinha, né? É. Nós postamos recentemente sobre isso, e os comentários são bem massos. que massa, cara. Eu trouxe aqui uma caipirinha, na verdade, trouxe, né? Ela já acabou, mas eu tô aqui guarnecido de todos os insumos que eu preciso pra preparar mais uma. E vamos seguir aqui do drink mais clássico que temos no Brasil, o drink mais brasileiro de todos. Eu até tô fazendo essa edição aqui com mel. Vambora! Bom demais! Eu vou pedir um minutinho que eu vou pegar a minha cerveja que eu consumi aqui na preparação aqui do papo. Então, eu estou indo de o Ninho da Firma, cerveja da Prussebir, cara, olha a arte dessa parada, irmão. Lindo! Eu tô doido pra tomar essa cerveja, cara. Nossa! Aí, ó. Vamos fazer essa invejinha together aqui. Cara, e é uma cerveja massa, uma dry stout levíssima de 4.8. Receita aqui de Vitor Bertu, apoiador desse podcast e o Thiago Porto também, que vai se tornar apoiador depois dessa citação maravilhosa. Cadê? Você que me enrola aqui a câmera. Cara, é uma cerveja que vai nitrogênio, então promete uma espuma bem legal, assim. E vamos abrir agora. Vocês já estão servidos? Já abriu a sua garrafinha? Minha barrigudinha já tá aqui aberta já. Tá bom, então 3, 2, 1, instalei aqui, ó. Aê! O certo seria chacoalhar essa cerveja, mas eu vou fazer uma lambança brutal aqui, não vou fazer isso. Então, mas diz a lenda aí que tem que chacoalhar a cerveja e servir de uma vez só. Olha isso. Que lindo, hein? Cara, eu vi isso na rede social da Prússia, tava até comentando com a Day ontem, pra mim a Prússia é a cervejaria de um mundo de rádio fazendo a rede social mais legal que a gente tem. Que linda. É muito legal. Esse do Ninho foi maravilhoso. É porque é muito difícil, né, fazer com que saúde, 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 saúde. A gente entende que é uma dificuldade para as cervejarias prender o público nas redes sociais, então canais como o nosso, né, de vários outros influenciadores que falam sobre cerveja, igual, né, vocês e temos vários outros aqui por BH, eles acabam sendo o caminho e a Prússia tem conseguido fazer, tá conseguindo fazer esse trabalho que a maioria não consegue, que é prender a atenção, né? Cara, total. Mas a gente tá falando de time pesado, né, de pesos pesados. Amanda Gouveia e Leozinho Ares, cara, os caras, os caras são monstros no marketing, monstros no marketing. Amanda é viralizada no TikTok, irmão, pelo amor de Deus. Cara, tá mandando muito bem. Brutal, brutal, brutal mesmo. Então, pô, a cerveja... É, tá tendo uma dificuldade, né, das marcas, principalmente das cervejas, inclusive eu acompanhei o seu papo com a Ana Flávia sobre a cerveja, né, será que ela tá envelhecendo? É uma tristeza pra gente pensar isso, nós que somos apaixonados por cerveja, mas de fato é algo que vale a pena as marcas, né, estudarem, analisar o que que tá acontecendo aí, porque... Brutal, cara. Tá perdendo um público. E a nossa função, né, como criador de conteúdo e provocador, né, provocar um pouco essas discussões, trazer pra mesa. Eu acho que o podcast é um espaço bom pra gente... Tava até trocando essa ideia com o Pedro um pouquinho antes de começar, né, cara, um papo... Um espaço onde os papos mais densos acontecem, onde quem quer de verdade vir em busca dessa informação pra ver o que tá acontecendo, porque a temperatura da rede social é uma coisa, cara, mas o bastidor, o bicho pega de uma maneira muito diferenciada. E a gente é apaixonado por cerveja, pelas bebidas, pelo rolê, e a gente quer, na verdade, que haja uma renovação, né, cara, haja alguma coisa que bote linha na fogueira e o próprio mercado se reconheça, aprenda, né, cara, com todo mundo que tá aí, porque os sinais tá aí, né, vai virar sinais, olha os sinais aí, pô. Ah, pois é. Eu acho, assim, teve um boom de consumo de cerveja artesanal há muitos anos, há muitos anos atrás, há muitos anos, eu lembro de uma pesquisa que saiu colocando ali o mercado de artesanal com 5% do consumo de cerveja no Brasil. Então, pô, todo mundo tinha certeza que em 10 anos esses 5% seriam 10, 15%. E eu não tenho certeza se esses 5% se mexeram, assim, na verdade. Até, acho que em Minas Gerais, especificamente, o caso da Barker até, contribuiu muito pra isso, mas eu acho que o mercado, ele deu uma estagnada, né, depois daquele crescimento grande, deu uma estagnada, assim, infelizmente. É. Tem muito pra crescer. A gente bateu um papo aqui com o Sadir, o Sadir Homelich, o batera do Neon de Noz, o cara mestre cervejeira há muito tempo, estudioso do mercado de cerveja. E eu fiz até essa pergunta pra ele, né, comparando com o mercado americano e tal, e cara, existiu também essa queda no mercado americano, saca? Só que eu acho que é um mercado maior, de consumo maior, né, e com mais opções e tal, mas teve também um pouco dessa baixa da cerveja artesanal, e a galera meio que não se preparou pra isso no Brasil. Mas tá sendo também uma coisa natural, acho que daqui a pouco retoma de novo, principalmente oxigenada aí com outras ações, né? É, eu até uma curiosidade, assim, quando eu paro pra pensar de onde vem essa minha conexão com bares e com o universo cervejeiro, vem lá da infância, mas o meu trabalho final da faculdade foi o lançamento das 600 da Bac, e aí na época as nossas pesquisas obviamente aconteceram nos botecos da faculdade, e era um mercado que era consumido por homens e homens mais velhos, né? Aqui em BH mesmo nós tínhamos poucas cervejas, tinha pouca abertura pra isso, tinha pouca procura, porque era um produto caro, e hoje em dia, assim, já popularizou mais com bares como Saruê, que, né, que traz essa bandeira aí de popularização junto com vários outros, como Viela, que vieram pra agregar, né, o rolê, a cerveja veio pro rolê, assim, e aí a gente vê hoje um consumo bem mais, de um público bem mais amplo, mas de fato ainda uma barrigudinha, ela ainda, ela ainda consegue dominar bastante, assim, o mercado. Domina demais e tem seu valor, e acho que a galera tá começando a equalizar as coisas, assim, cara, a gente vai poder falar muito sobre cerveja no papo, e apenas pra começar aqui nossas formalidades, deixar um abraço também pra galera da nossa comunidade de apoiadores lá no apoia.se barra balcão 360 360 que fortalece a gente aí mês a mês pra que esse projeto continue no ar, então se você tá vendo isso aí e quer ajudar nós a partir de 5 reais, você já consegue dar uma força pra esse projeto, participar das gravações, interagir com a gente aí em grupo de WhatsApp, tomar um porre por Belo Horizonte, participar de sorteio de shows, participar de sorteio de eventos também, esse ano a gente conseguiu levar um apoiador nosso pro Festival ISO, que é um festival incrível aqui de cerveja, foi bem legal. Então, pô, saúde, né, cara, saúde, vamos começar devidamente com o nosso papinho, né, cara. Agora assim, o Pedrão pôde beber também, primeiro brinde ele não tava preparando ainda, que ele preparou aqui, porra do caralho, ficou lisonjeado aqui, esse bar tá funcionando, e, cara, e realmente, hoje a gente tá aqui, cada um de nós, no seu boteco pessoal, no seu personal pub, que é a casa, né, cara, a casa da gente, é o espaço da gente, e apesar de muita gente não aguentar beber em casa, que isso também é uma realidade, tem muita gente que não gosta de beber em casa, quer ir pra rua beber, mas beber em casa também é bom demais, tá, é, eu sou fã beber em casa, assim, de apreciar as minhas playlists, de apreciar o espaço, de ir ao banheiro sem fila, e isso é doido demais também, né, e mostra talvez... A pandemia acabou, desculpa, a pandemia acabou forçando todo mundo a abrir um bar em casa, né, durante um tempo aí, infelizmente, mas acabou sendo uma experiência gostosa, né, de... Eu mesmo tenho um cantinho de serviço, um cantinho botequeiro aqui em casa, então, eu acho que... É isso que você falou, o primeiro boteco, né, é o da nossa casa, pro botequeiro de verdade é em casa. Isso, cara, total, né, cara, a casa sempre, ou quase sempre, é o lugar de retorno das botecagens, né, tem gente que emenda pra outros cantos, a maioria das pessoas volta pra casa, e pra falar de casa é falar de origem, né, vamos falar um pouquinho de origem, então, do Um Bar Por Semana, como é que começou isso aí? Foi... Vocês apostaram com alguém pra abrir esse rolê? Foi a aposta? É... Ó, essa história é curiosa e ela nunca foi contada. Ué, então vamos contar agora. Quem vai contar vai ser o Pedro, porque... Traz isso pra gente aí, Pedrão, como é que começou o BS aí, um pouquinho da trajetória de vocês até o surgimento do perfil aí? Cara, na verdade, o BS começou em junho de 2017, temos aí sete anos de estrada, né, quem começou o BS foi uma grande amiga minha, a Helena, começou com outras duas amigas. Naquele momento, assim, a cena de influenciadores e não só de gastronomia, de dicas, enfim, mas de influenciadores mesmo, de forma geral, na economia era quase inexistente, né, então uma página de dicas tão nichada como Bar em Belo Horizonte era, cara, muito específico mesmo, mas deu muito certo, porque muitas pessoas por mulheres, né, só cortando, que era mais difícil ainda, naquela época, uma página de influenciadoras, mulheres, divulgando um bar por semana. É, porque, enfim, toda essa coisa realmente da mulher na noite, né, no bar, ainda é um grande tabu, infelizmente. E elas seguiram ali com o projeto por alguns anos, até que, eu e a Helena até morávamos juntos na época, e ela recebeu uma proposta para ir para São Paulo, e aí perguntou se eu queria dar sequência ao trabalho da página, claro, animei demais, já tinha feito várias resenhas com ela, já tinha feito várias páginas com ela, gostava muito, e depois de um tempo que eu estava com a página, veio a pandemia que a gente interrompeu ali, algumas páginas de, aí já tinha mudado bastante nada de influência, já tinha muita gente fazendo algumas coisas muito legais já, mas como a nossa era muito lixada, assim, a gente não teve muito espaço na pandemia ali, para, tipo, pô, divulgar delivery, e tal, eu queria até não fazer nada, e na primeira reabertura ali, que muitos bares já abriram, a gente viu que, na verdade, 90% dos bares estavam fazendo tudo errado, assim, não estavam seguindo o mínimo que a gente tinha que seguir ali em relação ao distanciamento e por aí vai, então a gente preferiu, cara, não vamos mexer com a página agora, vamos esperar realmente dar uma passada mesmo, assim, para a gente poder voltar sem medo ali de estar influenciando ninguém a fazer nada que a gente não faria. E aí, quando a gente voltou, efetivamente, foi janeiro de 22, eu percebi que sozinha não ia fazer muito sentido, eu estava, na verdade, bem por fora também nesse mercado aí de influência, e eu gostava muito das redes sociais do Saruê, e aí a Dai, que era responsável pelas redes sociais do Saruê, então convidei ela para trocar uma ideia e a gente tentar tocar esse projeto juntos. Então, que a gente está junto como dupla, assim, no OBS, tem um ano e meio, mas a página já tem sete anos aí, totalmente orgânica, fazendo esse trabalho aí de no mínimo um bar por semana. Pô, fantástico, cara, e a grande motivação era só, não só, mas era a coisa de estar naturalmente no boteco, de querer produzir algum conteúdo a partir disso, porque você vem da área comercial, a Dai vem da publicidade, mas ela está mais recente na página, então, por que a motivação foi o boteco, assim, para você criar, junto com a Helena, lá, o OBS? cara, eu gosto muito de bagunça, assim, em inglês, eu sou um cara bastante festeiro, eu gosto muito de estar com gente, de estar movimentando, de estar na rua, assim, esse ambiente de boteco sempre me chamou muita atenção, eu me encontrei, assim, na verdade, até por conta do OBS, eu acabei me envolvendo, mas também com o segmento de bases de restaurantes, então, para mim, fez muito sentido, talvez não teria começado a página, foi muito vanguardista aquilo para mim, no momento, cara, que loucura, página de dicas de base, que doideira, mas hoje, você pega pessoas mais jovens, menos de 24 anos, eles já não procuram o Google para poder saber onde que vão, eles sequer abrem o Google, eles vão direto no Instagram e digitam bares em BH, literalmente isso, rodízio de pizza, rodada dupla, é literalmente isso, assim, não tem mais uma busca no Google, né, e quem já estava bem posicionado em relação a isso, já antes desse movimento, assim, enfim, dando muito certo aí nesse período pós-pandemia, né, porque hoje, realmente, é o lugar que as pessoas procuram informação, seja para bares, restaurantes, assim, para quem tem de novidade para fazer um date, para comer horário, conversar, é o Instagram, o Instagram de TikTok, hein, não, e assim, o Google começou também, né, o Google antes, ele não indicava as outras redes, e ele entendeu essa potência e começou a indicar vídeos e bares, então, igual a nossa página, um bar por semana, obviamente, eu caio mais ali, porque, né, eu estou totalmente envolvida no segmento, só aparece notícia de bares para mim, no Google, mas aparece indicações de vídeos nosso, de vários outros, outros influenciadores, então, o Google entendeu a potência que é os influenciadores de dicas, né, de onde ir, de onde comer, de bares, então, de fato, se tornou uma potência e, se o Google entendeu isso, é porque o público já, já mergulha no início, né, total, cara, e hoje vocês, é, tratam o, o BS como o business também, né, então, como é que está funcionando para vocês, é, esse crescimento, como foi a tua chegada, como foi o teu convite, daí, para somar com o Pedro ali, o que você sentiu, você já operava as redes do Saruê, mas também de outras marcas, né, de outras plataformas, ou então, eu estou na área, né, do marketing ali, tem muito tempo, só que aí, eu cheguei a empreender num segmento de co-work, aí, tem uma amiga minha, a Nicole, ela sempre falou comigo assim, você precisa abrir uma página de dicas, isso lá atrás, quando, sempre falava isso, e eu como, meu primeiro estágio foi na Buffalo Beer, gente, só dinossauros vai lembrar disso, eu fazia divulgação no Orkut, tipo, a gente divulgava listas, comunidade mesmo, e ali, a partir desse momento, as pessoas já me viam como uma referência, sempre me perguntavam onde ir, onde levar turista, estou com os amigos, quero fazer isso, onde comemorar aniversário, então, eu já, eu sempre fui essa, essa rede, assim, da minha bolha, né, essa ponta da minha bolha, e aí, quando, aí, beleza, várias coisas aconteceram, pandemia, desfiz esse negócio, saí, e, só que o bar sempre me atraiu, assim, igual eu falei, meu TCC foi sobre cerveja, sempre estive muito conectada no meio, aí, eu estava atendendo o Seroe, e foi um sorteio, eu falei assim, aqui, você trabalha com, você tem uma página, você me, você anima a fazer um sorteio para o Seroe? Ah, ele me passou o acesso, falei, gente, que menino doido, né, ele me passou o acesso para eu fazer o sorteio, e aí, fiz o sorteio e tal, de alguns ingressos para o carnaval, estava voltando a pandemia, só que, antes disso, o Pedro, ele tinha feito uma ação comigo, que nós dois estávamos de máscara, eu tenho esse vídeo, que foi no dia da cerveja, e nós fizemos uma ação, onde a gente premiava a galera do Seroe, e tal, e aí, quando ele me chamou, eu falei assim, olha, beleza, mas deixa eu entender o que é o UBS, assim, para você, porque se eu entrar, eu vou entrar de cabeça, então, me dá um tempo para eu poder entender, e, e é isso, aí eu comecei a estudar, e a gente, né, junto com o Pedro, nós planejamos algumas, alguns caminhos mesmo para o UBS, porque ele tem um custo, a gente, antes o UBS saía e pagava a sua própria conta, o tempo inteiro, então, é uma despesa alta, e aí eu falei, não, vamos criar uma estratégia de crescimento, né, quem que nós somos, por que que a gente está aqui, vamos criar uma identidade, e aí é muito engraçado as redes sociais, porque por mais que você tente criar alguma coisa, os algoritmos e as tendências, as atualizações vão te guiando, e eu e o Pedro, tínhamos algo em comum, que são os textões, nós gostamos muito de escrever, assim, e na época, a plataforma entregava bastante os textos, e isso era o máximo para a gente, inclusive, o nosso primeiro, Rios, que a gente, nós gravamos, porque nós somos bem resistentes, não vamos sair disso, vamos continuar no textão, não vamos ser mais um do mesmo aí no mercado, só que aí tivemos que cair, e aí nós gravamos o Barnabé, que inclusive nós soltamos recentemente, hoje, né, Pedro, que foi divulgado, e aí o Barnabé foi nosso primeiro vídeo, e a gente, assim, totalmente cru, sem entender o que que era, porque nós éramos os textos e tal, só que as coisas foram acontecendo, só que uma preocupação minha e do Pedro, sempre foi, não perder a nossa essência, assim, não perder o nosso olhar, porque nós não chegamos em um bar, e igual a maioria dos influenciadores fazem, tá tudo bem, é uma estratégia, é um posicionamento, onde grava que é tanto de comida na mesa, nossa estratégia era, era não ter estratégia, era viver o bar, era mais um consumidor, então a gente abre uma cerveja, a gente conversa com o dono, às vezes a gente sai abraçado com a mesa do lado, a gente fecha a porta, a gente vai para a casa do dono, entendeu? A gente vive o bar da semana, de fato, então a gente tenta passar isso, mas é sempre muito difícil, porque nós acabamos sendo guiados pelos algoritmos, pelas tendências ali, então a gente tem que reduzir muito do que a gente vive, mas a gente vive muito mais do que a gente consegue postar, assim, mas o UBS, pelo menos para mim, é uma oportunidade de compartilhar o que a gente vive, e o que me agregou como marketing foi a questão de ajudar muito os bares, quando eu entendi que isso também mudava a vida do empreendedor, dono de bar, que é difícil, para um caralho, desculpa, mas é difícil, porque luta contra tudo e contra todos, aí foi ganhando o meu coração, assim, hoje não vivo do UBS, é um rolê caro ainda, você é produtor de conteúdo, você sabe disso, nós não queremos cobrar de bares, não é a nossa proposta, mas é um rolê caro, o celular é caro, o aparelho é caro, edição é tempo, a gente tem que investir em cursos e tal, mas assim, o UBS é feito muito de coração, e como o Pedro também tem essa entrega de coração, eu acho que foi uma coisa que casou e fluiu, sabe, bem assim. Pô, massa, cara, relato massa, massa demais, e Pedrão, como a tua análise, você tem o background do comercial, desde quando você conseguiu transformar isso, além de uma atividade prazerosa e intensa, como vocês colocaram, como você, quando você instalou pra falar, cara, isso aqui pode ser business? Cara, eu lembro, assim, na área comercial ali, eu nunca lidei com o segmento, porque eu poderia trabalhar com um sistema de bares, por exemplo, igual a África, então beleza, tô na área comercial, mas tô no segmento, eu tava completamente fora do segmento, então eu trabalhei com grandes corporações, trabalhei de impés, então eu vendia benefícios de atividade física pra RH, mas de empresa muito grande, isso não tinha nada a ver com o segmento, mas sempre gostei de frequentar a base, assim, mas não tinha conectado muito isso ainda pra mim, eu lembro do dia que isso começou a fazer sentido, porque eu tava fazendo uma entrevista de emprego, e aí o dono da empresa perguntou, cara, fez uma pergunta que eu não imaginei que ele ia fazer, geralmente eu me preparo pra fazer possíveis perguntas, gosta de ir, o cara do nada perguntou assim, se você pudesse abrir um negócio agora, qual que seria? Acho que o cara tá esperando que eu fale um aplicativo, que vai resolver não sei o que, que vai contar a quantidade de vezes que você pensa em abrir o celular, não sei, coisa revolucionária, e eu falei de bate-pronto pra ele assim, pô, abriria um bar, ele, que isso, um bar? É, um bar, e depois eu desliguei a entrevista com ele, eu fiquei pensando naquilo, pô, que loucura, será que é isso mesmo? E aí eventualmente eu convencionei, que quando eu fosse mais velho, o suficiente, às vezes, sei lá, tô aposentado, eu vou abrir um bar, mas isso relativizou de tal maneira na minha cabeça, comecei a me perguntar, por que esperar ficar velho? Por que não mexer com isso agora? Eu fazia as resenhas ali num bar por semana, imaginava que poderia talvez monetizar um bar por semana, mas não tinha muita clareza do como, isso antes da entrada da Dai, a gente não sabia se eu ia prestar consultoria pra base, se tinha espaço pra isso, se eu ia monetizar com os próprios bares, não fazia ideia, a primeira coisa que eu imaginei foi, pô, se eu for dono de um bar, uma coisa que talvez, sei lá, eu tenha interesse, eu poderia usar um bar por semana pra poder impulsionar o próprio bar, seria uma coisa que talvez casaria, então foi a primeira forma que eu pensei de alguma maneira monetizar um bar por semana, e aí eventualmente isso acabou virando realidade, e eu vi que na verdade não é bem assim, porque você solta às vezes um conteúdo de um bar específico, cara, tem uma exaustão daquele conteúdo, você estresse a sua audiência, não adianta eu ir, por exemplo, sei lá, vou no bolão essa semana, e aí vou no bolão todas as semanas, o relacionamento vai caindo cada vez mais, de repente vai ter duas visualizações no vídeo que eu fiz no bolão, minha audiência já viu, já entendeu, eu preciso de um tempo pra poder receber aquele conteúdo de novo, então não fazia muito sentido, na verdade, fui perceber isso só depois, enfim. E na verdade os bares começaram a te dar consultoria. Pois é, eu ia nos bares, era muito legal, porque pô, eu sou dono de bar agora, eu ia num bar, conversava com o cara, e saía assim, com o conteúdo feito, mas com o aprendizado também da vivência dele, no segmento. Foi com a entrada da Dai, na verdade, que eu tive esse clique de possibilidades que a gente teria de monetizar com marcas que estão interessadas no universo de bares e restaurantes, né, então hoje a gente tem parceria com a Ambev, a gente tem parceria com a Offb, a gente tem parceria com a Mafra, é... Inclusive os nossos dois parceiros nos tomate ó. Aí, que bonito. Pô, vamos falar que a gente não veste a camisa, a gente veste a camisa literalmente. Queria ter parceria aqui com o Palhares, aqui, mas é só fãzice mesmo. Ô André, pô, presta atenção no segmento. Inclusive, eu comecei a olhar com outros olhos para essas marcas, porque é muito difícil criar conteúdo, né, e assim, cobrar de bar é sacanagem, sabe, mas o negócio precisa acontecer. E bares que apostam, e ainda bem que tem, tem crescido muito, né, que tem apostado em pequenos influenciadores, porque eu considero, nós somos pequenos, temos 52 mil, atualmente, gravo essa data aí, porque se você for assistir no futuro, você é do futuro. Os 52 milhões, mas isso é muito relativo, vocês são gigantes, cara, que isso. Não, mas assim, são 52 mil pessoas que querem saber de bares, elas não querem saber de outra coisa, entendeu? Ela não quer saber onde parar o carro dela, ela não quer saber onde comprar uma roupa, ela quer saber em qual bar ela vai na semana. Então, igual o Pedro sempre falou no início, a nossa página é uma página muito nichada, igual a sua também é, você trabalhava, estava trabalhando com cerveja artesanal, você sabe a dificuldade que é e nós tivermos, para poder manter isso, é difícil, porque várias marcas já entraram em contato com a gente, oferecendo lava jato, assim, segmentos aleatórios, mas não faz sentido com a nossa proposta e é muito difícil a gente se manter firme ali, porque é um rolê caro, então eu admiro muito as marcas que apoiam projetos como o meu, seu e vários outros influenciadores, porque não é fácil. Total, mas pô, apesar de o nicho ser específico, a gente, por exemplo, a gente está em uma capital que é a capital dos bares, né, 7 mil bares, sei lá quantos mil bares, cada barra, um real, porra, você já tem um cash massa, mas assim, pode falar, esse tema capital dos bares, eu acho que o Pedro, ele consegue falar muito bem, porque nós dois trocamos muita ideia sobre isso nos bares, né, e a gente fica muito na dúvida sobre será que BH de fato é a capital oficial dos bares, fica com a gente até o final que essa resposta vai estar aqui, está aqui, não queima minha pauta, está aqui, mas cara, mas essa é talvez a pergunta do podcast, vocês vão entender depois ao longo, está tudo, enfim, mas eu puxei esse papo dos tantos bares, é nicho, é nichado, mas tem muita oferta, para primeiro entender, cara, mais ou menos, em quantos bares vocês já foram, já estiveram fazendo a cobertura, análise, já estiveram relacionados assim? Cara, aqui foram postados bares exclusivos, se eu não me engano, foram mais de 300 bares, na página, ali a gente arquivou muito bares, precisa arquivar mais, porque infelizmente os comércios fecham, e como as pessoas usam muito a nossa página como guia, todo dia a gente abre o Instagram, tem uma curtida nova, essa curtida de um post de dois anos atrás, está maluco, esse bar não existe mais, a pessoa está ali, então, até como um papel social, a gente vai arquivar algumas postagens, foram mais de 300 bares ali, o meu recorde pessoal, em um determinado intervalo de tempo, foram 21 bares, é, únicos, em 30 dias, um mês que eu estava de férias, eu fui em 21 bares diferentes, não deu uma passada não, eu consumi, foi realmente, muita coisa. E com produção, produção de conteúdo, muita história, aí eu queria que vocês relembrassem, tipo, algumas histórias que marcaram vocês aí desses 300, cara. Olha, eu tenho uma, pelo menos foi uma visita que me marcou muito, foi o Bar da Loura, é um bar que eu cresci, eu até fiz um ensaio fotográfico, que eu estava sentada no engradado, lá no Bar da Loura, porque é uma memória de infância, meu pai me levava no mercado, e aí conhecer a Loura, assim, eu já admirava o trabalho dela, né, de longe, e hoje eu considero ela minha amiga, eu falo com ela, porque se ela não fala que ela é minha amiga por aí, ela vai vir comigo, porque eu falo que ela é minha amiga, mas quando eu visitei o Bar da Loura, eu me emocionei, assim, porque eu admirava a Loura, porque é uma mulher, ela é foda, né, ela se construiu ali muito junto com a história do Cunda de Boteco, mas ela trouxe muito forte o Fígado Congiló, que é outra memória afetiva pra mim, bem forte, assim, e aí, quando eu cheguei no Bar da Loura, eu lembro que eu cheguei primeiro que o Pedro, aí depois, não, o Pedro que tava lá, eu cheguei, e quando ela chegou, assim, eu me emocionei mesmo, sabe, eu tive vontade de chorar, e ela foi contando, aí teve uma vez que eu já tinha feito uma homenagem pra ela sobre cinco mulheres foda que eu achava, e aí eu falei, por exemplo, da Bete, da Água de Cheiro, e aí eu citei ela, porque eu acho ela uma mulher foda pra história da capital, de Belo Horizonte, e aí ela foi, mencionou, sem saber que era eu que tinha feito essa menção, ela, nossa, uma vez me indicaram e tal, e aí foi um rolê que me emocionou conhecer a Loura, assim, e saber que ela resistiu, porque, gente, pode perguntar pra ela essa história, porque toda vez que eu tô com ela e alguém chega, a primeira pergunta o pessoal fala, olha, ela é Loura, ela é Loura, e outra que eu amo, e eu acho que ela tem que contar isso mais vezes, é porque ela é, o Bar da Loura, chama Bar da Loura, porque era o bar do pai dela, e aí o pessoal falava, ah, o bar daquela Loura, então se tornou, e hoje é essa potência que é, a Loura, ela começou a investir em marketing agora, o bar dela funciona de forma orgânica, é um dos bares mais procurados por turistas, e outra coisa que me marca assim na Loura, é porque ela está nos bares, que agora ela tem três unidades, o tempo inteiro, já teve vezes que eu fui nos três bares dela no mesmo dia, ela estava lá nos três bares, sabe, ela fica rodando, então eu acho que a Loura foi o bar assim que mais me marcou de visitar, como UBS, eu acho ela uma potência assim, que legal, toda a nossa homenagem é a Loura também, incrível, incrível, incrível mesmo, cara, e ela é expressiva pra caramba, parece ser gente boa, mas não conheço pessoalmente, não tive a oportunidade de trocar ideia com ela, mas em breve, e você Pedrão? Ela é super aberta, é uma fofa, massa, demais, inclusive vale a pena chamar ela aqui, ué, vale demais, vale demais, não, a gente vai lá, a gente tá com uns projetos doidos aí, a gente quer, a gente quer gravar esse episódio do lado da chapa fazendo fico de lof, você foi isso mesmo? E você Pedrão, o que mais te marcou, alguma história que você possa trazer pra gente aí, desses três ensaios? Cara, assim, uma história que me marcou, foi até esse ano, assim, em janeiro, a gente visitou um lugar que talvez a gente não gravaria normalmente se a pessoa não fosse uma amiga nossa, né, porque a gente foi, na verdade, num restaurante, a gente é muito, não é tão rígido com isso, mas a gente tenta ser, porque, pô, se eu ser pra um restaurante e de repente eu tô pra um café, se eu tô pra um café, de repente eu tô pra uma empresa que é só delivery, e a gente é barra, mas, pô, o cara é nosso parceiro, tem um rango responsa, e já tinha sido chefe do Saruê, aí eu falei, pô, vamos fortalecer lá o cara, assim, né, abriu um negócio que chama Natora, que ele faz rango defumado, que é Natora, por ser uma comida real, assim, mas também por causa da Tora de Laranjeira, ele defumando um frangão, né, então, é muito legal. Só que, pô, tinha acabado de abrir o negócio, e tal, eu tava querendo dar uma impulsionada, fomos lá pra dar uma fortalecida, já tinha comido várias vezes o rango dele, assim, já tinha pedido em casa, tinha ido lá comer, fui lá só pra, assim, só pra constar mesmo, assim, só pra fazer as gravações, né, porque já se navebaixo, e foi um vídeo que deu muito repercussão, cara, ele não esperava, assim, porque, não que a gente tenha feito pelos Coco, né, mas foi um negócio muito de coração, mas, pô, foi simples, porque o lugar é mega simples, cabe pouquíssimas mesas, é só comida ali mesmo, enfim, e foi muito legal, deu muita visualização, e ele tinha um plano de, inicialmente, te convidar um influencer por mês, pra poder ir lá conhecer, e desde que a gente foi, ele não convidou mais ninguém, até hoje, mas, gente, realmente, a partir dessa postagem, pessoa que viu no TikTok, pessoa que viu no Instagram, pessoa que é mais seguidor, que não é seguidor, já chegou gente lá, que falou assim, pô, viu esse vídeo aqui, aí ele falou, todo um bapho semana, a pessoa, sei lá, se eu não bapho semana, esse vídeo aqui, ele, pô, aí eu bapho semana, segue os caras, então, é muito legal, ainda mais eu, que eu não segmento, assim, saber que eu tô mudando, algumas histórias, né, é muito legal, claro que não dá pra mudar a história, de quem não faz um bom trabalho, né, eu sempre comento, que o único pecado, se não for comentando a gastronomia, é fazer comida ruim, então, isso aí não tem como salvar, se for ruim, o vídeo pode até ser bom, mas ninguém volta, mas saber que você tá mudando, algumas histórias, que a minha é realmente, muito marcante, essa, não sei se por ser a mais recente, tá muito fresca, ou por ser uma pessoa, muito querida, me marcou demais. Que massa, Caio. Não, e esse vídeo foi tão engraçado, que a minha vizinha de porta, que mandou pra minha sogra, olha, sua nora, nesse vídeo, porque o vídeo começou a viralizar, eu tava no salão, aí o cara, o vídeo, na hora, foi você? Que doidão, cara. Então, foi muito engraçado, porque foi um vídeo que, de fato, nós fizemos de coração, e eu vejo pessoas, fica com a gente, sem saber, sabe, de onde veio, porque também tem isso, né, as pessoas não sabem, de onde vem o conteúdo, elas viram ali na internet, e é isso, e eu falo até porque, eu trabalho com marketing, pra alguns bares e restaurantes, e é difícil medir, porque a pessoa que foi, ela não sabe o que falar, de onde ela viu, é claro que tem algumas páginas, quanto maior o número de seguidores, né, maior, mesmo dando ruim, vai dar bom, por conta de números ali, é bem óbvio, mas é muito difícil medir, e com o Natora, em especial, como nós somos os únicos, não tem como não ter sido a gente, então eu acho que de fato, é uma surpresa feliz, e fica onde, pra gente completar, essa jornada do Natora, onde fica o Natora? Rua Tombos, no Prado, quase esquina com platina, Rua Tombos, é uma ruazinha sem saída, é o lugar mais inóspito, que você puder imaginar, assim, é muito pequenininho, deve ter, umas quatro mesas, mas entrega também, delivery próprio, antes era o iFood, agora é delivery próprio, se procurar na Toro, no Instagram, vai achar, e qual é o nome do brother lá? É o Iris, o Iris, ele era, cozinheiro do Saruê, então nós conhecemos ele no Saruê, e você deve conhecer, que massa cara, então salve aí pro Natora, tá aqui, nossa bandeira do Natora aqui também, porque, ele é um povo, porque estamos aqui pra isso também, o Balcão 360, vai lá no Natora, porque inclusive, o nome Natora, eu tenho uma memória afetiva com Natora, porque eu sou querido de UFMG, então quem já passou por UFMG no Natora, era uma festa insana, talvez exista até hoje, aquela festa ali, da geografia, aquela coisa, aquela misturada ali, cara, e, bebi muito, bebi muito no Natora, tá aqui, aconteceu, tem outra aplicação pro termo Natora, né, já temos aí na terceira aplicação, é porque, é porque busca esse lance do Natora, fazia o rolê Natora mesmo, era quinta-feira de noite, a galera chegava ali, depois da aula, tinha gente que nem ia pra aula, e ficava ali até de madrugada, quando, quando podia acontecer isso dentro do FMG, tranquilamente, cara, eu vendi muita cerveja no Natora, tá, na época, fazia, tá aí um nome bom, gente, quer ter sucesso no seu negócio, foi o Natora, e o, eu fazia, fazia arquivologia, na ICI, então, pô, levava isoporzinho, cara, fantástico, cara, fantástico, então, salve a galera do FMG Natora, salve o Iris aí, rapaziada Natora, que não é maravilhoso, e, mas, uma coisa que você falou, que é interessante, é justamente a, a difusão da influência, né, tipo, e isso acontece na vida mesmo, né, porque, é um input que você tem do amigo, é um input que você tem da, de um spot de, de comercial, é um influenciador que falou aquilo, aí é o cara do Uber que vai fazer você comprar, sabe, é muito, é muito doido isso, assim, porque, as métricas são importantes para a gente oferecer e trocar com os contratantes, mas, às vezes, você realmente fez parte de uma, da, da tomada de decisão da pessoa, né, e, às vezes, não, não foi você o, 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 o gatilho, não o gatilho, mas a, quem, quem fez clicar, sabe, às vezes é, mas, isso é muito doido, a gente entender que a influência é muito difusa também, né, É, e assim, é, é, é legal porque eu estou dos dois lados, né, eu contrato influenciadores, e eu sou uma influenciadora, e é até curioso que tem vezes que chega algum influenciador, que entra em algum, em contato com algum dos bares que eu atendo, aí você chega, ah, é a Dario, um bar por semana, só e tal, a gente até marca o colab ele mesmo, mas, é muito bom para o meu trabalho, né, com o BS, porque eu consigo medir, eu consigo ter uma compreensão melhor ali, até um feeling do que que vira mais ou não, e aí também tem coisa que não dá para prever, porque você pode postar a mesma coisa e pode não entregar, então, assim, é muito, eu tô, eu tenho, porque eu gosto muito de falar, né, eu tenho esse problema, seja bem-vindo ao podcast, então, gasta aí essas palavras, não, eu abri, eu sou apaixonada pelo copo, o copo Lagoinha, sério mesmo, eu não tenho uma tatuagem ainda, porque eu não quero chegar em outro estado, todo mundo saber que eu sou Belo Horizontina, mas, o copo Lagoinha, ele representa muito para mim, igual no meu fundinho, onde ia ser a gravação, aquele fundo, ele acontece, eu só mudei a disposição da mesa, que são de elementos importantes para mim, igual tinha o boné do Bar da Loura, aqueles quadros do copo Lagoinha que estavam no fundo, assim, depois eu mostro, a gente vai colocar uma foto aqui, depois você tira uma foto e manda para cá, com o botão de edição aqui, eu vou mostrar a foto do meu fundinho, copo Lagoinha, então, eu gosto muito do copo Lagoinha, e aí eu falei assim, eu preciso de um espaço para poder falar mais ainda, e para poder trazer esses dois lados, que eu acabo tendo o prazer ali de ter, como influenciadora, que é o lado da contratante de um influenciador, então, eu tento compartilhar nesse projeto, que chama Lagoinha, mas é uma coisa que eu gravo no meu celular mesmo, é só uma forma de compartilhar, porque eu sei que, como influenciador, é muito difícil medir se deu certo, poucas vezes, igual o Iris, é porque ele é uma pessoa próxima, então ele mandava para a gente em tempo real, e atualizando, mas muitas vezes a gente nem sabe, o impacto que teve naquele negócio, então, eu tento compartilhar, porque eu sei que é difícil, para os dois lados, do lado do bar que contrata, porque é difícil saber qual influenciador contratar para o seu negócio, e é difícil para o influenciador saber se o conteúdo dele deu bom, sabe, para o bar assim também. Ah, total, cara, você falou, você gosta de falar e tal, e também descrever, como você já citou, o lance dos textões, isso, primeiro que é legal demais, é legal demais, para quem é old school, e velho, que vem de blog, vem dessa cultura de portal, de site, e via com a evolução do Instagram ali, os textos, isso me atraia muito mesmo, me atraia muito, tanto eu já trouxe aqui o Torrejo Sensual, com o cara que faz, pô, textos maravilhosos, com crônica, porra, divertido para cacete, mas assim, a pessoa tem que querer ler, tem que estar envolvida ali, é um trabalho, mais extenuante até, eu escrevo pauta que eu sei, o que é treto a escrever, e a gente quer deixar um texto bonito, coeso, mas ao mesmo tempo, vocês acabaram de ir para o portal BHZ, que é um portal, está aí há 12 anos, no mercado do site, de comunicação, de notícias, e como está sendo para vocês, como é que foi essa mudança, essa etapa agora, de ir para um lugar, que recebe textos, que o foco é, são textos, apesar de ter vídeos ali também, fotografia, mas acho que o grosso, é o texto, como está sendo para vocês, lidar com esse novo formato, como colunista do BHZ? É assim, ser colunista, perdão Pedro, era um sonho nosso, de escrever, e aí quando nós, eu vi o BHZ, eu falei com o Pedro, posso mandar mensagem? porque surgiu da gente mesmo, porque foi, então nós escolhemos o BHZ, porque hoje em dia, influenciadores estão, indo para outras mídias, porque as mídias entenderam a potência, que é o marketing de influência, o Onzevay tem na Itatiaia, casal que nós somos fãs demais, eles sabem disso, o Ruas de BH, os meninos também, somos amigos, amamos, eles estão no 98, o Nenel 98, e Globo agora, feliz demais por isso, muito massa, de entender que as mídias estão entendendo que influenciadores, é importante para a comunicação, aquela palavra, a blogueiragem, que os amigos usam, aquela blogueira, está sendo muito blogueirinha, e tal, que bom que estamos quebrando isso, porque é uma profissão, é um trabalho, ele tem coerência, ele tem impacto, assim, na sociedade, de fato influencia, tem que saber quem que você segue, para ser influenciado ali, ter esse filtro, mas aí quando, nós entendemos, que estava acontecendo esse movimento, e nós dois gostamos de texto, eu falei, Pedro, posso BHZ, é uma página que eu me identifico, porque eu seguia lá do Facebook, que eu lembro muito bem, assim, de quando eu admirava o trabalho do BHZ, e falava, cara, como que esses caras cresceram, eles foram o primeiro, os primeiros nativos, o primeiro nativo, no digital, então, assim, foi uma escolha nossa, sabe, então foi uma fase bem feliz, os meninos, é o Pedro também, que conversou com a gente, do BHZ, ele abraçou o projeto, falou que já conhecia o Barco Semana, e aí ele, foi muito, foi surpreendente, a forma como ele acolheu, a nossa ideia, como eles abraçaram, e abraçam, assim, o BS junto do BHZ, sabe, pô, muito massa, e a sua visão? a experiência é muito legal, porque, é, a gente, é engraçado, que eu penso que, cara, criador de conteúdo, na verdade, não é uma coisa nova, já existia um criador de conteúdo, já há muito tempo, principalmente, na figura do jornalista, cara, jornalista é um criador de conteúdo, assim, na verdade, o que a gente faz, muitas vezes, quando a gente visita um lugar, é criar, é fazer um trabalho jornalístico, né, na verdade, porque, pois, a gente está investigando, a gente está informando, e a gente está propagando essa mensagem, nada diferente do que eles faziam, então, acho que essa conexão de influenciadores com portais, com mídias, entre aspas, tradicionais, ela realmente, é um casamento que ele é quase que óbvio, ele faz muito sentido, mas, a gente, é engraçado, porque essa coisa do texto, a gente era muito, a gente era muito temeroso em mudar o formato para vídeo, porque, cara, a gente fazia algumas pesquisas, às vezes, em stories, perguntando como é que as pessoas gostavam de ver nosso conteúdo, e texto ganhava de lavada, de vídeo, de que seja o que for, então, a gente imaginava, pô, teria que seguir aqui, só que não adianta, tanto assim, a nossa audiência só querer, se o Instagram não quer, porque se o Instagram projeta um algoritmo, para não entregar o texto, a mesma pessoa que gosta de texto, ela não vai receber, então, você precisa, em algum nível, jogar o jogo, não tem como, né, então, a gente vê, inclusive, alguns movimentos, por exemplo, a Dai falou do Onsevai, o Onsevai, está há anos, divulgando rolês gratuitos, Belo Horizonte, se não me engano, na sexta-feira, e eles tomaram a decisão de parar, de divulgar esses rolês, inclusive, comunicaram isso, porque assim, pô, a entrega é muito ruim, e pela entrega ser ruim, os próximos conteúdos, que a gente posta, são ruins, que é como se o Instagram, estivesse entendendo, que eles não são relevantes mais, olha que loucura, cara, que está doido, cara. Assim, a gente até está disposto, a falar sobre esse tema, só que se a gente divulgar, da maneira que a gente está divulgando, vocês, na verdade, não vão ser atingidos, e as próximas pessoas, que serão atingidas, por outros conteúdos, também não vão, então, muito com base nisso, a gente procurou BHZ, tipo, cara, vamos fazer cada qual, não sei o que é cada qual, um lugar que realmente comporta textos, até maiores, né, assim, inclusive, mais ferramentas, conseguir colocar link de saída, conseguir colocar uma foto, está dentro do contexto, do último parágrafo, seja lá o que for, assim, e no Instagram, a gente consegue focar, no que que de fato entrega, né, é um pouco jogar o jogo, mas é de fato, a gente também está muito envolvido, com uma coisa que a gente gosta muito, que é escrever, porque ali a gente consegue dar detalhes da experiência, a gente consegue colocar as motivações do empreendedor, por que que ele faz aquilo daquela maneira, para que as pessoas se conectem com o negócio como um todo, né, não só com queijo explodindo ali em cima da cara, e muitas vezes é isso que vai viralizar, mas, pô, tipo assim, se o cara quer conhecer um pouco mais do negócio, vai digitar ali no Google, por exemplo, barra do fulano, você vai ler uma crônica, realmente, assim, detalhada, bem fundamentada, de uma experiência que for real, sabe, Pô, cara, maravilhoso, cara, maravilhoso, agora, é até estranho a gente falar o site como, é, mídia tradicional, já é, né, tradicional, no tempo de YouTube, a gente, a gente é dinossauro, e eu leio muito o portal, cara, eu sou, eu sou, rato de portal, leio pra caraca, entra o site. Não, e uma curiosidade, a galera parou de ler texto, e só lê chamada, né, igual com a experiência com BHZ, eles publicam texto, igual eu fiz um guia de 30 bares, pra poder ir na segunda-feira, tinha gente, pelo, a chamada no Instagram, né, que é onde muita gente cai ali na coluna, aí muita gente começou a mencionar o bar, sabe, as pessoas nem leram, nem no bar, tinha bar lá que comentou que ele abria, e ele tava na lista, ele nem sabia, porque ele não abriu a coluna pra ler texto. É foda. Mas, mas, eu acredito que, é isso mesmo, vocês estão muito certos, a Rissera até escreveu no site, no chat aqui, visão de águia mesmo, é, e parabilizando vocês, mas é isso mesmo, eu acho que vai ter, e as redes sociais, a gente tava falando sobre isso, a questão do low profile, é, o consumo diminuindo, o consumo alcoólico diminuindo um pouquinho, tá acontecendo movimento, a gente não é sociólogo, a gente não, não consigo ler isso, mas a gente tem um... Bêbado a gente é, na mesa do bar, a gente vira tudo. Então, daqui a pouquinho, em breve, fica com a gente até o final. É, mas o que acontece, a gente tá sentindo um movimento, e esse movimento, eu já falei em outros episódios aqui, cara, os vinis estão, há muito tempo já, já é muito tempo, sei lá, 5, 6 anos, 10 anos voltando, novas fábricas, pessoal fazendo revistas impressas de novo, é, os sites, é, voltando a ser procurados também, por mais que o Pedrão, eu tô sem a informação, que a galera pula o Google, o Google hoje, também existe uma dificuldade de quem é velho, a gente tem, tem muito velho ainda aí no rolê, cara, tipo, de procurar e pesquisar no Instagram, por exemplo, é uma dificuldade. Primeiro, o que que é velho, né? Porque, eu sou uma pessoa, eu e o Pedro, nós temos a mesma idade, eu pesquiso no Instagram, o Pedro falou que não, ele pesquisa no Google. Eu não pesquiso nada no Instagram, cara. É bom pra pesquisar, assim, né? É. Rola o feed, o que aparecer, apareceu, mas agora, pô, eu quero descobrir alguma coisa, é muito difícil. Não, exatamente, bicho. A engenharia do Google é muito melhor. E assim, você tá comentando uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse resgate, né? Hoje, inclusive, na coluna do BHZ, eu falei um pouco sobre essa questão do resgate, através da estufa, né? E estufa é uma coisa engraçada, porque é, se tornou polêmico, né? Por incrível que pareça, assim. É um eletrodoméstico, Assim, é uma coisa que ela pode ser útil pro seu negócio ou não, não importa, é igual o freezer. Você não vê ninguém falando assim, tem um bar de freezer, mano. É um bar de freezer, pô, você precisa de freezer, não tem como. Mas a estufa, ela começou a ser idolatrada, de uma maneira que parou de fazer muito sentido, né? Só que tem muito a ver com esse resgate, né? Esse resgate, ele acontece na música, acontece na moda, e acontece no bar. No ano passado, eu fui fazer uma, eu passei alguns dias em São Paulo, pra poder pegar algumas ideias ali, da cena gastronômica, e em dois dias, eu fui em 15 bares. Foi muito lugar que eu passei, assim. E é impressionante o quanto é... Gastou R$17 mil, R$17 mil. É. Firo é, Firo não comentar isso, Em um bar, ele gastou R$17 mil, porque ele foi no bar num dia, no outro saiu que o bar estava na alissa do que, Pedro? É, eu fui no melhor bar do Brasil, né? ele encargo pelo melhor do bar do Brasil. E não foi o mais caro, impressionante. Eita. Quando eu descobri que a caipirinha normalmente vai custar R$39, aí realmente eu falei, pô, isso aqui é um trabalho antropológico, eu preciso de uma abraçada. Eu estava quase no quem não converte, não diverte no próprio país. só que essa estética simples, né? Assim, o azulejinho, o balcão, a proximidade de quem está trabalhando com quem está consumindo, a estufa, o letreiro, né? A batidinha, são coisas que voltaram muito. Não voltaram em Belo Horizonte, voltaram no Brasil. Assim, esse movimento em São Paulo já vende mais tempo do que em Belo Horizonte, mas o IBH nos últimos 10 anos é muito claro isso. Só que o mercado novo, né? E outros movimentos que a gente tem aí que estão preservando o que... Tem um resgate, né? Exatamente, assim. Então, isso acontece demais, né? Tem muita coisa que é golpe também aí, né, cara? Que é o... Vai para o outro rolê da gentrificação, de utilização disso para colocar uma estufa ali, cobrar R$40 no Kibe, porra, existe... É difícil fugir disso, assim, né? Pô, o empreendedor, ele está ali, pô, quero abrir um negócio, quero abrir um bar. O que que está vendendo? É isso que está vendendo, assim, né? Então, você falar para o cara, pô, você não deveria abrir. É difícil, o cara quer público e é isso que está vendendo. Total. Lógico que, assim, para mim, assim, não pode servir comida ruim. Pode ser calo, não pode ser ruim. Mas, assim, o quanto deveria custar as porções é um tema que, às vezes, ele é muito complicado, né? Porque você vai fazer um cálculo de acordo com, muitas vezes, o seu próprio gasto ali, né? Então, se eu tenho uma equipe de cozinha, se eu tenho um chefe de cozinha, é um preço. Se eu estou fazendo comida, é outro preço. Então, é óbvio que um bar que o dono está te atendendo, está servindo a comida, está cobrando a conta, ele vai ser mais barato, com certeza. Mas, isso não faz o bar, que às vezes, cobre 30% a mais desse preço, ser mais caro, não necessariamente, porque, realmente, o cara, ele tem uma equipe ali por trás. Então, se para ter bar, você tem que se fazer tudo, realmente, às vezes, ninguém vai ter bar, porque é um trabalho que é escravizante. E também, e romantizado também, a gente já falou, ao longo de todos esses anos, fazendo podcast, me lembra muito o papo que eu tive com o Nenel, que é um cara que roda muito. E essa coisa... Você pergunta para a família, às vezes, o dono de bar, ele vai dar uma entrevista, é muito bacana, obviamente, ele tem muito orgulho do que faz, ele ama, ele fecha a camisa, foi muito legal, mas é romantizado. Uma vez, eu conversei com a filha de um dono de bar, que o cara fazia tudo e tal, e assim, como é que é, seu pai, você bebe muito lá, e fala, nem vou lá. Por que você nem vai lá? Porque esse bar, ele atrapalha muito a família, a gente não pode viajar, a gente mal pode ter Natal, é aniversário, meu pai nunca está, quando ele está, ele está muito cansado. Então, o negócio fica assim, para mim, não é bom não, é a realidade, muitas vezes, da família do dono do bar. Total. Não é legal, não é bom não, é difícil pra caramba. Eu escutei uma vez, assim, todo homem tem vontade de ter um bar, até ter um bar. E assim, é uma frase machista, né, por conta, porque o universo, o mundo dos bares, o bar foi feito por homens, e para homens, hoje em dia, nós mulheres, estamos quebrando tudo isso, e o BS, ele foi muito importante pra mim, quanto a isso, inclusive, de me libertar, de entender que não tinha problema nenhum, eu sentar no bar sozinho, várias vezes eu já chorei, o Pedro, como, né, meu amigo parceiro no projeto, ele começou a entender esse lado, mas, enfim, o bar, ele foi feito, o bar, ele foi feito por homens, e eu acabei me perdendo no que eu ia falar, tá vendo? Porque eu já fui nesse negócio de mulher e bar, e esse negócio mexe comigo. A gente tá falando sobre ser dono de bar, então, a mulher também, né, cara, o homem é uma mulher, esse lado da romantização e tal, claro que a gente precisa refletir sobre as coisas, e provocar as coisas, provocar reflexões, principalmente pra não tomar golpe, aprendi isso com o torrenio sensual, a gente aplica essa regra aqui, não tome golpe, pague caro quando, pague caro não, pague o justo quando a comida for boa, saia satisfeito do estabelecimento, com uma comida boa, satisfeito, independente do preço, porque se daí existe ajuste de orçamento, isso aí é normal, mas, é que a gente, bota isso pra funcionar, né, cara, pra você não passar batido no seu próprio consumo, porque você é o dono do seu dinheiro, você é o fruto do seu trabalho, então, saiba empregar bem onde você tá gastando, né. Não, e assim, o blog Casal Mil, né, nós saímos recentemente, é uma outra página que nós gostamos muito, somos amigos, e aí a Luísa falou uma coisa que é verdade, não tem problema o bar ser instagramável, e surfar numa onda, mas tem muita gente esquecendo do simples, comida boa. Total. O bar pode ter a sua personalidade, e até é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vem de um, a gente, nós vivemos um mundo do marketing de influência, onde as pessoas frequentam o lugar que, mais compartilhado, sabe, e o Torresmo Sensual falou isso aqui no podcast com vocês, que, cara, descobrir um bar, é descobrir o bar que tá aqui na porta da sua casa, que você passa todo dia, sabe, dê oportunidade pra descobrir um bar perto da sua casa, hoje em dia as pessoas costumam ir nos mesmos bares que as pessoas divulgam, e assim, eu, eu, é raridade eu sair de casa e sentar em um bar só, porque eu me permito, só que eu não gravo isso, é meu momento de lazer, porque o bar passou a ser um trabalho, mas ele é o meu lazer, e aí geralmente um sábado, um domingo, eu pego, eu saio, eu tenho o meu ponto de partida, mas eu não faço ideia de onde eu vou parar depois, e assim, o bom que meu namorado, ele é companheiro, e é engraçado que ele odeia Instagram, ele não tem Instagram, mas ele super apoia o meu projeto, inclusive ele saiu pra poder ir pra um bar, enquanto eu tô aqui gravando, e a gente se permite a entrar no bar que chamou atenção, assim, e tem muitos bares fodas em BH, e que não tem o destaque, porque simplesmente não caiu na boca da influência, sabe, o Barnabé, eu falei dele hoje aqui, vou falar de novo, é um bar que eu apaixonei, foi o nosso primeiro rio, assim, de conteúdo que nós investimos em, né, nos propomos a fazer, assim, mas foi uma surpresa muito feliz o bar, o bar, ele é num quintal de casa, feito por amigos, tem a cara deles, tem uma identidade deles, mas não é um bar de estufa, não é um bar de cerveja artesanal, é um bar com a identidade, com uma identidade própria, mas eu tenho visto que as pessoas têm dificuldade de olhar pro todo, sabe, tipo assim, eu amo a almôndega do Nivaldo, eu acordo, geralmente nos domingos de ressaca, com uma vontade de ir lá comer a almôndega dele, e eu vou, porque eu sou apaixonada, eu amo, mas é impressionante como ela entrou no hype, e ninguém quer mais ir pra outro bar, sabe, no Santa Tereza, tendo que abriu Terezinha, o Pedro foi lá recentemente, é um bar muito foda, o Mauê Empor, é um bar que tá dentro, lá no Cidade Nova, que é um bar feito por meninos novos, e tem essa outra questão também, bar que nasceram recentemente, sabe, parece que é só o bar Raiz, que tem 50 anos, que tem credibilidade, o bar novo, ele é hypado, aí, não pode, sabe, por que que não pode, eu falo que bar bom, é o bar que você se identifica, e, eu brinco muito, o Pedro começou a falar isso, quando a gente saía, o bar tem que ter alma, e cada bar, se se identifica ou não, então, é abrir o leque de bares, sabe, é começar a descobrir os seus próprios bares, além dos bares que nós influenciamos, e que a gente entende que a gente tem uma credibilidade quando a gente indica bares, porque de fato a gente frequenta muito bar, a gente vive bar, mas é, eu acho legal as pessoas despertarem isso, de tentar descobrir um bar, sentar numa portinha, escolher aquela coisa, sei lá, o que que você quiser, ou então se você não quiser, também vai embora, tá tudo certo, não se identificou, e vai embora, e entra em outro, ou então vai no que, é abrir a cabeça, sabe, Pô, total cara, total, total, mas que, tá, tá posto, isso daí, se permitir, você falou uma parada, uma parada que ficou na minha cabeça, quando você tá falando, que é realmente se permitir, e lógico que, a gente, inclusive, enaltecer o trabalho de vocês, faz, parte da minha, da minha concepção de pauta aqui, porque os guias são importantes, os guias são, e cada vez mais, porque tem essa troca, e cada vez mais, a gente, tipo, agora tá conhecendo mais vocês, sabe quem são vocês, sabe, as pessoas que tão vendo aqui, tão vendo os rostos, tão vendo, pra, ter essa troca, ter esse laço de confiança, né, por mais que você, tipo, a cara, pra mim, essa Almôndega funcionou, de repente, pra você não vai ficar, não precisa ser tão legal, porque ela, tá tudo bem, sacou, eu acho que, a influência trabalha muito, nessa pauta, é, muitos influenciadores, né, nessa pauta verdadeira, assim, isso que conecta, conecta, e, apenas pra gente, caminhar um pouquinho, aqui pra nossas saideiras, e, pô, vocês tão vestido de off, então, eu queria que vocês falassem, um pouquinho, também, desse outro braço, assim, cara, do Bar por Semana, que, é um contato com marcas, embaixador de marcas, o que que funciona, se vocês puderem falar, um pouquinho, desse outro braço, do Bar por Semana, assim, contato com essas marcas e tal? É um desafio, né, Pedro? É algo novo pra gente, eu trabalho com marketing, então, eu estudo muito os dois lados, gosto muito, mas, é um desafio, porque ninguém sabe, de fato, como funciona. Hoje, é a minha opinião, eu entendo que, as marcas, estão começando a entender, que são os influenciadores, que precisam guiar, uma determinada ação, mesmo quando, o convite vem, né, da OFF, da Ambev, enfim, porque, nós sabemos, o que o nosso público gosta, eu até fiz um curso, do Whindersson Nunes, e que ele falava, ele fala que, isso mudou a chavinha dele, com a relação dele, com as marcas, beleza, você veio com o script pronto, mas, eu acredito, que é isso que vai comunicar melhor, com o meu público, porque, muitas marcas, muitos projetos de, que seria, que é produto, para poder vender, para donos de bar, por exemplo, procuram muito a gente, mas, a gente não consegue entender, igual o Pedro fala muito, quem tem CNPJ, e quem tem CPF ali, então, é difícil, mensurar, muita coisa, nas redes sociais, o Instagram, não entrega muitos números, mas, eu fico mais, com essa parte, de marcas, assim, de atrás, como, hoje, nós trabalhamos, assim, o lado, vivo lá do off, era um quadro, que eu e o Pedro, a gente já, planejava, assim, a gente não sabia, como executar, que é mostrar, os bastidores, do bar, e das pessoas, que estão envolvidas, com os bares, assim, então, nós tivemos, entrevista com a Aline, do Acessibility Bar, que é um projeto, muito foda, que ela dá o selo, né, de acessibilidade, para alguns bares, e assim, entendendo os dois lados, a gente sabe também, da dificuldade, que é para um bar, ter, dar acessibilidade, então, assim, mas a gente, com essa ideia, né, desse quadro, vivo lá do off, que foi uma empresa, que abraçou nosso projeto, nós chegamos com o quadro pronto, assim, queremos mostrar, o lado off dos bares, porque nós entendemos, que tem muitas pautas importantes, como a Renata, do Ancevai, ela levanta, o dominguinho de barzinho, que, ganhou uma força, da mulherada, vamos mulherar os bares, então, isso é um lado off, assim, a Renata, inclusive, é uma convidada, nossa, que a gente está tentando a agenda, foi uma dificuldade do quadro, você sabe o que é isso, a agenda, porque influenciador, não vive de influenciar, igual todo mundo acha, a maioria, e, mas assim, foi um quadro que veio, que a gente iria tentar, conseguir mostrar, um pouco da nossa essência, do que a gente vive nos bastidores, só que aí vem uma outra questão, o público não abraça, o engajamento é baixo, galera, não curte, não compartilha, mas é uma coisa que fazia sentido pra gente, então, eu falo muito com o Pedro, assim, nem tudo é sobre engajar, é sobre se posicionar, sabe, que eu acho importante, porque nós somos uma marca hoje em dia, então, é bom se posicionar, quem nós somos? Mas assim, é uma coisa que eu acho, total, que a gente está no momento, de descobrir o que é essa coisa, da influência, a gente está descobrindo isso, a gente está descobrindo o que é ser influenciador, ou o quão viável é uma carreira de influenciador, não tem curso pra isso, em faculdade, enfim, normal, mas, pô, imagina que a gente está dando um conteúdo, de qualidade, de graça pra nossa audiência, que é uma dica, de onde ir, do que pedir, quanto é que custa, quando é que abre, enfim, é uma coisa de graça, que a pessoa vai consumir, e pra ela vai servir, então, obviamente, esse vai ser o meu maior nível de engajamento, tudo que eu postar que não for isso, vai engajar menos, fato, que minha página é disso, né, do outro lado, eu tenho, abaixando um pouquinho, eu tenho, às vezes, a possibilidade de fazer um conteúdo, dentro da minha concepção, que seria um conteúdo interessante pra minha audiência, mas podendo divulgar uma marca, de uma forma que seja, às vezes, suave, de uma maneira que seja orgânica, e depois eu tenho uma propaganda por si só, a propaganda é assim, é quando chega a coisa mais ligada pra você, ó, preciso que você faça isso, isso e isso, e vou te pagar tanto, ou então, o contexto que você me cobra é poder fazer isso e isso, sempre isso vai engajar menos, sempre, sempre, as marcas precisam saber disso, pô, se vocês querem, por exemplo, engajar mais, precisam dar um pouco mais de liberdade pro criador de conteúdo, mas esse engajamento também não vai bater aquele engajamento que é o meu core business, não vai acontecer, não acontece comigo, não acontece com os principais influencers do Brasil, pô, você pega, por exemplo, o cara que às vezes vai ter 5 milhões de visualizações no vídeo bom, quando ele faz uma publi, dá 1 milhão, 1 milhão é ruim? Não, mas é abaixo de 5 milhões, isso é natural, isso acontece, as pessoas, por mais que elas estão acompanhando ali, entendam a importância que é pra você trabalhar com uma marca, elas, cara, no dia a dia ali, estão mais focadas nelas mesmas, mesmo assim, de interagir com um conteúdo que faz sentido pra elas, e não engajar com um negócio que, pô, por mais que pode ser relevante pra um influenciador que me agrega, não estão afim de engajar com esse conteúdo, eles estão acabando entregando muito, não é que a entrega é péssima, mas ela é natural, não tem como. É justamente você perceber a dinâmica dos conteúdos, é puramente isso, mas como você falou também, o trabalho de influência, ele está se consolidando, e acho que também as marcas estão entendendo isso, o que é uma peça publicitária, o que é um vídeo pra venda, o que é um vídeo pra branding, então a gente vai aos poucos também, aprendendo todo mundo junto, e também trocando com as marcas. É um mercado novo, novo pra todo mundo, pra quem recebe, pra quem produz, pra quem quer divulgar, então... Pô, e assim, respeito muito a Off, porque foi a única empresa, o nosso tempo todo de estrada ali, que topou a nossa ideia da maneira que ela era, assim, não teve nenhum tipo assim, ah, mas tem que falar dessa forma, ah, mas tem que colocar isso aqui no briefing, não, cara, legal, gostei do que vocês estão propondo, vamos fazer. E poucas marcas têm essa coragem, essa confiança, assim, é muito difícil. É, inclusive a Off, ontem nós fomos na inauguração, né, da casa Off, que eles lançaram aqui em BH, no Carlos Pratos, e lá eu falei com os meninos, eu admiro, bato palma mesmo, pra empreendedores corajosos, e eles são corajosos, porque investir no influenciador, é uma coragem, porque é novo, e só que eles fizeram isso com a gente, eles fazem de coração também, então é uma marca que, ela tem alma, sabe, ela é de verdade, ela acredita nas pessoas, e não é fácil mesmo não, gente, não é fácil pra gente, igual eu falei, não é fácil pra ninguém, só que são testes o tempo inteiro, assim, muita gente me pergunta, como faz, né, agora que a nossa página, o portal BHZ, trouxe uma relevância ali, eu entendi um carinho muito grande do público também, e aí começaram, o que você fez? O que a gente fez, na verdade, o que a gente tenta fazer, é ser a gente, eu e o Pedro, a gente sempre, toda vez que a gente entende que a gente tá se perdendo ali nos algoritmos, estamos fazendo o que todo mundo faz, a gente chega e fala, opa, igual, o eu descobri em BH, amo, todo mundo sabe do que eu tô falando, eles sabem que eu amo ele, inclusive eu queria que ele fosse no lado off, mas ele tá me enrolando, mas, porque é um lado off que seria muito foda, porque é um cara muito foda, é o Moisés, e o Arthur do Curte BH, e eles entenderam, assim, que essa é a proposta deles, de divulgar, é um negócio deles, mas o meu negócio do Pedro, não é esse, a nossa proposta, o nosso propósito, é outro, então, assim, a gente tenta sempre olhar e falar assim, não, vamos resgatar, vamos pra um bar fazer uma reunião, a gente faz nossas reuniões em bar, e é tentar puxar isso, assim, então, eu acho que é não perder a essência, perder o propósito, sabe? É, cara, e eu vejo que o marketing, e o business, isso daí, tem caminhado pra isso, saca? Da autenticidade, por mais, cara, isso daí parece até paradoxal, né, mas, por exemplo, o cara que me vem muito na cabeça, sei lá, o Defante, a Menina Veneno, são algumas pessoas que estão aí, que são muito autênticos, muito naturais, naturais, e, sei lá, cara, é capaz, sei lá, do, vamos supor, o vídeo do Defante, ah, o Pedro tá fazendo uma caipirinha, ele, meu irmão, eu não bebo caipirinha, mas vou fazer isso daqui, e vai ficar uma merda, mas, cara, é o universo dele, é a linguagem dele, e ao mesmo tempo que acontece uma publi, né, tipo, aí bebe no final, porra, até que não ficou tão ruim, sacou? É uma construção que tá muito ligada com a personalidade, com a autenticidade, e é por aí, porque senão, cara, realmente, o engajamento naturalmente de uma peça publicitária, a pessoa tá, cara, ele tá fazendo isso daqui, é business, é um job, isso aqui, não é, eu não tô vendo ele, eu tô vendo ele, mas eu não tô vendo ele. É, exatamente isso, você finge que não tá vendo aquilo ali. É, não, isso daqui é outro rolê, não é pra mim, isso daqui não é pra mim, porque... E é um negócio que, assim, é, cara, o dono de bar, ele hoje não sabe trabalhar com o influenciador, não sabe trabalhar, ele não sabe ver qual influenciador comprou o seguidor, qual influenciador, de fato, tem uma audiência engajada, qual audiência é a que, tem um público que faz sentido pro negócio dele, realmente não sabe, mas, é, quando a gente fala, por exemplo, assim, pô, bar, às vezes o bar me pergunta, vale a pena, às vezes, eu divulgar, por exemplo, concurso de BH, claro, vale assim, você vai receber aquele investimento de volta, vai, você consegue, às vezes, dar conta de uma demanda, o triplo, o quadro do que você geralmente, consegue, beleza, se você consegue, ok, senão você vai se queimar com o pessoal, porque, de repente, vai ser fila de espera, vai ser petisco atrasando, petisco queimado, não vai fazer sentido, se você dá conta, tá preparado, beleza, só que esse pessoal vai vir, num comportamento de massa, e na semana que vem, eles vão ver outro bar, e eles vão nesse outro bar, você vai receber, você vai, é, sei lá, do da... Que é uma grande crítica do comido de boteco, Sim, é a mesma coisa, dos 100% de pessoas que foram no seu bar por conta dessa ação, talvez 1% vão virar clientes, então, assim, é isso mesmo, então, às vezes, a oportunidade que páginas como o Best tem, que tem uma audiência que está muito interessada naquele nicho muito específico, e que vai se interagir com, vai interagir com o nosso conteúdo de uma maneira mais profunda, é fazer, é receber clientes mesmo, assim, né, então, pô, a gente vai levar muito menos pessoas que as maiores páginas, mas são pessoas que tendem a ter uma recorrência um pouco, maior, então, a gente precisa que os donos de bares saibam cada vez melhor mesmo trabalhar com influenciadores, porque a gente vê os dois extremos, a gente vê o cara que está tateando nesse meio, e convida alguém que tem uma proporção absurda, e ele detrói o bar do cara, que de repente vai muito mais gente que ele dá conta, e o bar fica mal falado, e você vê pessoas que vão no extremo oposto, que interagem com, às vezes, um influenciador que comprou o seguidor, não tem engajamento nenhum, faz um investimento, que, se não fizer um investimento na página, faz pelo menos em equipe para receber uma demanda grátis, e não vai ninguém, então, e aí começa a achar que o mercado de influência não vale a pena, não faz sentido, então, você está trabalhando com dois extremos. seguidor não é cliente, é entender que o seguidor não é o seu cliente, e uma outra coisa que, como marketing, porque eu recebo seguidores, por conta do marketing de influência, eu entendi, até troquei essa com o Pedro esses dias, que os seguidores que vêm de marketing de influência, são seguidores frios, eles não interagem com o bar, estou falando agora do outro lado, como a pessoa que contrata um influenciador, ele vem de uma forma fria, o Pedrinho até brincou, é como se comprasse o seguidor, porque, primeiro que o algoritmo não entrega, a pessoa começou a seguir, e ele não te entrega, para você começar a receber alguma coisa, você começou a seguir o bar que você viu através do BS, para ele começar a te entregar, você como marketing, como marca, como bar, precisa fazer um trabalho, porque você precisa despertar algum engajamento dessa pessoa, na sua página, para você prender, porque aí você vai conseguindo, você vai conseguir converter a longo prazo ali, essa pessoa que veio de um marketing de influência, para o seu negócio, e aí é um caminho, beleza, você conseguiu converter ele como seu seguidor, porque ele até então, ele era seguidor do BS, ou da página que você investiu, ele passou a ser seu seguidor, aí depois ele tem que ser o seu seguidor engajado, para começar a entregar, para depois ele virar um cliente, então é uma conquista, e as pessoas, os donos de bares, não conseguem entender esse caminho, que de fato é difícil, eu tenho talvez uma facilidade maior, porque eu estou dos dois lados, então eu consigo medir isso, nas duas pontas, mas é uma conquista mesmo, eu até criei um conteúdo sobre isso, que é o podcast que eu falo muito lá, que é no Lagoinha, que eu tento misturar, trazer esses dois lados, é entender o que você quer, naquele momento, por exemplo, eu quero segmentar, agora eu quero uma galera, mais de bar mesmo, então beleza, chama um bar por semana, mas agora eu preciso lotar meu bar, porque eu estou no desespero, chama uma página maior, que vai conversar com a massa, sabe, então é muito entender, onde eu estou, e o que eu quero com aquilo, porque, é uma mídia, total, se quiser abalangar a cabeça, chama o Balcão 360, exatamente, quer saber sobre, quer entender, se o look do seu festival, deu certo, temos uma repórter para isso, total, aqui, vou abrir mais uma, tá, o papo está bom, estou indo de, mas assim, é muito difícil entender, né, o todo, mas é, os donos de bares, tem que entender que, investir numa página também, não vai ser a solução dos problemas, igual o Pedro falou, ainda caem outras coisas, eu já tive uma cafeteria, que ela foi bombardeada, por uma página que eu amo, que é o Coma Bem BH, que é o Eduardo, ele divulgou a minha cafeteria, eu fechava a porta, o povo abria a porta, é que é desespero, porque o povo quer ser o primeiro, a consumir aquele, aquele conteúdo, eu ganhei 6 mil seguidores, em quase, em dois dias, sabe, é uma coisa absurda, os números são absurdos, eles te assustam, as pessoas chegam assim, desesperadas, todas querem o mesmo prato, é uma loucura, então, é, investir em marketing de influência, tem que ter cuidado, e, o Pedro fez um conteúdo muito massa, ele podia falar sobre isso, sobre os vídeos que viralizam. Enquanto o Pedro se prepara, para falar sobre isso, eu vou instalar aqui, minha próxima, só fechar, que é a Masha Hop da Prússia também, a collab da Prússia, com a Nipe Brew, e o OG, cara, essa cerveja aqui, foi uma ação solidária da galera, para levantar fundos aí, para a filha do OG, e da Aline, a Catarina, que passou por cirurgias complicadas aí, menininha, novíssima, novíssima, e a cerveja aí, é homenagem a ela, então, é para você e Catarina. Depois vamos divulgar também, nossa página, manda esse nome aí. E está boa demais. Eu vou precisar assinar o Clube da Prússia, não tem como, cara, você está tendo acesso a um nível de produto aí, que está me vejando. Eles já mandaram para a gente uma vez, é de fato muito boa. Saúde, saúde, saúde. Pedrão, quer comentar um pouquinho dos vídeos viralizados? Eu fiz um vídeo há umas semanas, ou meses atrás, comentando da pouca empatia para a ciência, que hoje o cidadão tem com um bar que viraliza. Às vezes o bar que viralizar não é nem o fundo do dono, ele não contratou ninguém, brotou uma influência lá e falou assim, mano, aqui é a lasanha um absurdo, um milhão de visualizações. O cara é a vítima. De repente, quem duplicou a quantidade de pessoas que tem interesse no bar, o cara se ferrou, ele não estava preparado para isso, ele não planejou aquilo, ele não sabia às vezes do vídeo, se não estava antenado, às vezes é um negócio pequeno, pode ser um negócio super familiar, e de repente a galera está falando mal na internet, porque foi mal atendido, porque acabou, porque estava queimado, enfim, não existe hoje uma empatia. Quando eu postei esse vídeo, a maior parte das pessoas super entenderam, comentaram assim, cara, isso acontece mesmo e tal, mas tinha muitos comentários falando assim, pô, vocês estão romantizando o comércio, o comércio é isso aí, você não consegue atender, está fora, mas o cara não contratou ninguém muitas vezes, assim, ele foi vítima de uma situação que, beleza, vai demandar algumas semanas para poder equalizar, né, mas a loucura do negócio é que, assim, as pessoas, elas são muito imediatistas, elas vão muito atrás da novidade. eu, por mais que eu trabalhe com isso, se eu hoje for impactado por um vídeo, um bar novo que eu tenho interesse em conhecer, vai esperar um mês, no mínimo, para poder ir. Não faz sentido eu competir com milhares de pessoas, porque o bar vai continuar ali, daqui a algumas semanas, né, mas as pessoas vão instantaneamente, demandam um nível de serviço, que é, que não pode errar, assim, o serviço, ele tem que ser perfeito, e ele tem que me receber da melhor forma possível, porque eu quero. E eu acho que não é por aí, né, assim. E se você que divulgou, é, falou que o bar era isso tudo, você está mentindo, porque o dia que eu fui lá, atrasou, entendeu? Tinha filha de espera. Agora deixa eu falar uma coisa com vocês, a gente está planejando ir no Barro dos Chaves agora. Agora que, olha, talvez a gente consiga ir lá na Vila dos Chaves, eu sou muito fã, irmão, eu tenho cosplay do Chapolin, pô, eu estou, assim, me segurando há anos para ir lá, porque não dá ainda, agora já está um bom momento para eu fazer isso. Aí, porra, aí, fizemos bem. É sobre isso. Cara, aqui, caminhando aqui para as nossas saideiras, que a gente começa a pedir saideira logo cedo, porque é Minas Gerais, né? Então, está oficialmente aberto o nosso quadro Me Dê Motivos, que é o quadro pinga-fogo aí, shotzinho de flamejante, do nosso podcast, do balcão, mas o Me Dê Motivos de hoje é estar tranquilinho, gente, está tranquilinho demais. Até a minha luz apagou aí, cadê? A minha luz apagou. Estranho. Carol, aqui, o Me Dê Motivos de hoje é o seguinte. Mesmo BH sendo a capital dos bares, os comerciantes ainda reclamam de muita burocracia e dificuldade no setor. E, por outro lado, os consumidores reclamam de muitas coisas, como acessibilidade, mobilidade urbana, horários de funcionamento pleno. Então, cara, como vocês têm visto esse rolê todo aí? Cara, aqui o Dark ficou até vermelho. Como vocês têm visto, cara, esse rolê aí? Assim, do poder público com o setor de bares, o consumidor, vocês como consumidores, e Pedrão também, como dono de bar. Fala um pouquinho sobre essa treta que é grande, hein, BH? Posso puxar aqui, Day? Você segue? É com você, Pedro. Eu amo te escutar falando sobre essa parte. Cara, assim, eu não acho, eu gostaria muito que BH fosse a capital dos bares. Eu não acho que é. BH não é a cidade que tem mais bares, e não necessariamente a cidade que tem os melhores bares, porque isso é muito subjetivo. BH é a cidade com maior quantidade de bares per capita, né? Então, em outras palavras, é a cidade que as pessoas mais podem escolher, né? Ok, beleza. A população está muito feliz, porque tem a quantidade de bares que não tem, per capita que não tem em nenhuma outra cidade. Mas eu acho que para a gente poder entender que um lugar é a capital de, independente do que seja, a gente tem que imaginar que existe um ecossistema que se alimenta bem, e que todo mundo está ganhando de alguma forma, né? Hoje, eu acho que pode ser cíclico, mas hoje, esse ecossistema, ele faz muito mais sentido para o cliente do que faz sentido para os bares. Então, o que a gente tem ali? Uma dificuldade muito grande com a prefeitura em relação a algumas normas que a gente entende que são ultrapassadas, uma dificuldade de diálogo sobre a questão simples de bares, de mesas na calçada, obviamente da lei do silêncio, que é uma questão polêmica, mas que também não caminha. Todo ano é a mesma discussão e não existe nenhuma mudança, nem para menos, nem para mais. Você não tem, por exemplo, transporte público de madrugada, seja para o cliente ir embora ou para o funcionário do bar conseguir ir embora, o que atrapalha imensamente a obtenção de mão de obra do bar. Então, Belo Horizonte, hoje, é uma cidade que, com exceção, eu conto nos dedos de uma mão, os bares que não ficam abertos de madrugada. Todo mundo fecha meia-noite, fecha meia-noite não só porque, pô, esvazia, ou porque eu não posso fazer barulho. Fecha meia-noite porque as pessoas têm que ir embora, e só dá para ir embora até uma hora de manhã, não tem como ir embora de outra forma. E aí, o que acontece? A gente tem um cenário hoje que, para o bar, às vezes, a compra não está fechando, porque é muito bar para escolher, além da oferta e demanda. Então, naturalmente, os bares estão vendendo menos que poderiam, porque está muito diluída a oferta em relação à quantidade de pessoas para poder ir. A pandemia acabou reduzindo também muito a noite de BH de segunda a quinta. O home office, o EAB, são coisas que deram uma matada no happy hour, então a demanda caiu bastante. Então, você tem bares que está durando muito menos. O universitário não bebe mais. Tem muita gente fechando, muita gente fazendo. Então, sempre que eu converso com alguns donos de bar, especialmente o PH, que é o dono do Bitá, que também é consultor. Outro dia, a gente foi tomar uma cerveja para falar disso, a gente foi caminhar pela Francisco Sá, que é onde o bar dele está, e ele foi apontando os bares, que tipo assim, aquele bar tem três mesas, é o dia mais cheio deles da semana. Ó, aquele bar, está vendo que não tem nenhuma mesa? Normal. Está vendo que o funcionário está jogando joguinho? Porque nunca tem ninguém. Então, assim, é um cenário que eu acho que a gente vai dar uma assustada daqui a alguns meses, porque vai muito bar fechar. Isso é implacável, assim. Então, a gente vai reduzir a quantidade de bares per capita. E aí, o único motivo pelo qual talvez a gente tenha considerado capital dos bares, nem ele vai fazer mais sentido. Então, acho que para a gente poder ser capital dos bares, a gente deveria ter um ecossistema onde todo mundo ganha e a prefeitura deveria ajudar. A prefeitura deveria querer ser capital dos bares, e ela não quer. Hoje, o Rio de Janeiro tem a costa de bares que é muito melhor do que BH. Tem uma noite muito mais efervescente, você tem bares com muito mais estrutura, com muito mais história do que Belo Horizonte. Claro que é uma cidade mais antiga do que Belo Horizonte também, mas você tem isso. Você tem São Paulo com negócios imensamente criativos, com coisas muito tecnológicas, com serviço muito bom. E BH com a cidade que ele tem mais bares que per capita. mas será que isso é bom? Essa aqui é a questão. O Belo Horizonte não é apaixonado por bares, mas a capital, infelizmente, ela não entrega o que o Belo Horizonte merece e gostaria de receber. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais cortes, diminuição do horário, meia-noite, você não encontra lugar para comer, porque a cozinha encerra 11 horas na maioria dos bares. Você larga um serviço mais tarde, igual agora. Nós estamos gravando aqui já são o quê? Nove e meia? Dez horas? Se eu for sair daqui e encontrar com o meu namorado no bar, eu não consigo mais comer. Então, eu não consigo mais comer. Entendeu? E aí, ele vai trazer alguma coisa para mim. Então, assim, é triste saber que o Belo Horizonte não tem bar para ele ir de verdade. porque tem muitas coisas que podam. É muito difícil ser dono de bar em Belo Horizonte. Eu acho que é isso, assim, uma dificuldade. Total, aliando as duas falas de vocês, é muito isso. E entristece um pouco porque você vê o potencial, você vê, você tem um vislumbre de uma praia paradisíaca maravilhosa, só que as pessoas não querem te proporcionar o acesso a ela. Isso é foda, cara, porque mexe com tudo. Lógico que a gente não vai ter tempo para destrinchar tudo isso, é uma pitada, é uma provocação aqui no meio de motivos. Mas, cara, olha o potencial disso. É ano de eleição, né? É, cara. É ano de eleição, é época das pessoas entenderem que os bares, o bar, ele movimenta a economia, são muitos empregos, empregos, é muita coisa. Uber roda mais se bares ficarem abertos até mais tarde, é assim, é muito amplo e as pessoas não conseguem entender isso. Então, eu acho que é uma chamada para agora, em outubro, eleição, bora entender a importância do bar, sabe? Na nossa cidade, na nossa economia, assim. E na cultura, né, cara? Na cultura, né? Total, total, cara. Me encantaria muito ter um trajeto, ter uma estrutura voltada para isso mesmo, para BH ser realmente uma capital dos bares, com experiências incríveis, com bares incríveis, independente do nível de investimento no projeto. Isso é doido demais, cara. Eu faço parte de um projeto, junto com o Seruê, assim, que é o SOS Música, que é um projeto porque Música em BH sofre muito com isso, porque, enfim, mais uma vez, a prefeitura jogando contra, assim. A gente entende também o outro lado, mas precisa abrir para um debate. E o SOS Música é um grupo de voluntários, de pessoas do meio que querem ajudar e querem entender o que está acontecendo e querem ir para a linha de frente para a gente tentar mudar de alguma forma ali a nossa bolha, né? Tem músicos, tem donos de bares envolvidos, e eu falo músicos que tocam, que vivem, olha como que é amplo, né? Tem donos de bares, tem estudantes da UFMG, alguns cursos lá apoiaram. Eu estou lá como marketing, como página, porque eu falo que isso é um assunto sério, a gente precisa entender que bar é um assunto sério também. Assuntos de bares são bons. Total, pô. Papo de boteco é sério. Então, é uma chamada mesmo, assim, para todo mundo, quem é belo-horizontino tem essa paixão, esse orgulho por bar, para poder tentar defender junto com a gente, sabe? Essa luta que é uma luta. Total, gente. Porra, obrigado pelo meu debut. Foi tranquilinho, foi até tranquilinho. A luz aqui teve até um colapso aqui, mas deu tudo certo. Mas, cara, é nossa função também provocar a reflexão que todo mundo esteja vendo isso. Pensa no que a Dai falou, o que o Pedro falou, para as coisas fazerem sentido e serem coerentes, né, cara? Para a gente ostentar aqui esse título com propriedade, de fato, porque a gente quer isso. A gente quer, a gente não quer pagar pau para outras cidades, assim, tal, num lugar que explode cultura, explode número, né, cara? E é engraçado porque, assim, o Belo Horizontino hoje, ele é um ser que, ele gosta de, ele reclama que tem mesa na calçada dele, que tem bar fazendo barulho até mais tarde, que tem aglomeração de pessoas no momento que ele quer descansar. Só que, beleza, na sexta-feira, no sábado, ele vai no outro bairro, num bar que tem mesa na calçada, que está tendo música, mas é na casa de outra pessoa, né? Então, assim, o Ecoster, ele é uma coisa que você dá e que você toma, né, querendo ou não, né? Então, na casa de outra pessoa, tudo bem, mas na minha, não. Então, isso é, parte daí a discussão, muitas vezes, né? A prefeitura é um problema? É, mas o Belo Horizontino hoje, né, nós, a gente hoje não está disposto a sofrer absolutamente nenhuma consequência do fato de viajar essa capital dos bares, mas a gente quer que seja. É, e dá pra ser, sabe por quê? Porque você falou agora, me veio todo um feeling aqui do carnaval de 2013, que foi maravilhoso e ao mesmo tempo foi caótico. O primeiro dia foi maravilhoso, o segundo dia foi caótico, com todo mundo proibindo tudo, proibindo os instrumentos, aquela coisa toda, porra, e hoje a gente vê a potência que é o carnaval de BH. Então, cara, vamos apostar na potência dos bares de BH e do, não só dos bares, do ecossistema de consumo dos bares. Isso daí, não acho que o seu pensamento, sua posição é pequena, não, pequena, não. Então, gente, vamos pra expulsadeira aqui, que são as indicações aqui, cara, deixa... Tá fechando a porta. É, porque senão a gente balanga bem isso até três horas, enquanto a gente não é o flow e o podpapo, a gente tem que tratar bem os ouvidos da galera aqui. Mas vamos chegar lá, quero fazer episódio de quatro horas, porra, rapaz, pode que é. Cara, então, segunda dose aqui é um quadro de... Falamos de música, a Day trouxe a música aí de harmonização cultural, de indicações. Então, pensem aí em alguma música ou artista ou que combine com alguma bebida e tragam pra gente assim, uma harmonização assim. Ouvir o quê, tomando o quê. Pensa aí. Aquela hora que o seu cérebro para, assim. É, pô, depois que sai de um papo político pra playlist, é foda, né? Eu conheço, mas... Vai lá, quem vai começar? O Pedro. Tá caro, B. Cara, assim, é... Pô, o que me veio, assim, é cerveja. Eu gosto muito de cerveja mesmo. Inclusive, não estou tomando hoje, mas sou fanático de cerveja. Eu gosto muito de ambientes simples também, onde eu consiga me sentir à vontade, independente do ambiente ser chique ou não. Eu quero me sentir à vontade. Normalmente, isso está muito ligado ao ambiente simples. A música que me vem à cabeça é Meu Nome é Favela, do Arrindo Cruz. Não quero me apropriar do fato de... Não nascer numa favela, assim, mas me identifico muito com a música quando ele fala muito de simplicidade. Inclusive, tem um texto que é assim, é o normal me ver tomando cerveja, calçando chinelo no bar. Cara, pra mim é isso, assim, é o que me faz feliz, é o que me faz identificar com o lugar, é poder ter essa liberdade de chegar no lugar de chinelo, me sentir à vontade de tomar uma cerveja de leve. Massa, Você tem algum estilo de cerveja, alguma coisa específica, de breja, assim, ou pode ser qualquer uma? Assim, pode ser qualquer uma, mas eu acho que eu sou a única pessoa do meu meio que gosta de sour. Única pessoa, cara. Eu sou um sour, se tem sour, é a cerveja que eu vou pedir, mas eu gosto de qualquer uma. Massa, massa, boa indicação. Vai, Dai. Pedrão amaceou a carne. só indo na cerveja, eu também tenho isso, e a galera fala que a sour é pra quem não gosta de cerveja. Não, tem nada. E aí eu falo, cara, mas eu gosto tanto de uma sour. Você tá na boa errada, eu acho que é isso, mas o problema é só no meu caminho. Então, assim, é uma cerveja que eu gosto muito também, e na hora, quando você fez a pergunta, não me veio nada na minha cabeça, eu tinha pensado em algumas coisas, mas elas pararam de fazer sentido aqui, e aí, quando o Pedro citou, me veio, era só mais um Silva, que é uma música que eu gosto muito, que eu sou um Silva, e quando eu vejo, assim, Barraiz fazendo sucesso, igual eles estão tendo esse reconhecimento, é de onde eu vim, sabe, eu odeio coisas, pessoas e lugares que me intimidam, e eu tenho essa afinidade com um bar, vou chamar de Barraiz, que é como a gente chama, assim, mas é o bar que meu avô tinha, foi a primeira Copa do Mundo que eu vi de 94, façam as suas contas, de quantos anos eu tenho, mas, traz muita memória afetiva, e quando eu vejo esses bares ganhando destaque, foi até o primeiro texto que eu publiquei no BHZ, sobre esse resgate, assim, que a influência e a internet trouxe, né, e que bom que eles estão ganhando esse destaque, esse merecido destaque, porque foram bares que muitas vezes foram julgados, meu pai mesmo era o cara que largava do trampo dele ali, vim de uma família humilde, vim de um bairro humilde, que é o Jardim Alvorada, BH, não contagem, e ali onde as pessoas paravam num bar pra tomar uma cerveja e comia comida de estufa que era feita pela dona Neide ali, tinha essa referência, e quando eu vejo que, né, nós, influenciadores, pessoas que vieram, vieram desse bar Raiz, onde ele já foi muito julgado, a cachaça é uma coisa que ainda tem, né, a gente precisa quebrar muitos tabus da cachaça ainda, é uma outra falta, mas aí, essa música era só mais um Silva, assim, eu acho que ela representa um pouco dessa, dessa luta que é, assim. Você me pegou no meio de uma mordida aqui no... O que é que eu continuo falando? Então, peraí, mas aí, gente, então é essa música, qual é a música? MC Bob Rums, essa ideia clássica, eu sou do Rio de Janeiro, cresci ouvindo essa parada, é... E, cara, e me chamou muita atenção, é... Desde, moleque, porque... A explosão do... As duplas MCs, a galera era muito descontraída e tal, mas tinha mesmo ali, cara, muita crítica social, muito foda, e essa música, ela é um hino, assim, do funk, melody do Rio de Janeiro, década de 90, com crítica social ali, MC Bob Rums, Branquinha ali, troca... Caralho, tá aí. É. Então, Daniela, não, sobe o som, e as próximas indicações talvez seja a pergunta mais difícil pra vocês. Que é, onde petiscar em Belo Horizonte? pra mim, depende do dia. Eu, meu prato preferido é fígado congelor, assim, é uma coisa que eu sou apaixonada mesmo. Então, eu gosto muito de botecos no centro da cidade. Eu gosto desse resgate, assim, mas eu acho que tudo depende do dia. Cada dia eu acordo com uma vontade de petiscar num lugar novo, mas assim, um amigo meu até perguntou, que é um dono de boteco que eu amo, é o Rod, boteco do Rod. Ele perguntou se a Loura tá me pagando pra ser embaixadora do bar dela. olha aí que é orgânico, mas eu acho que o fígado congelor é um orgulho pra mim, assim, eu amo estar no mercado central e escutar um turista falando, mas será que é bom, sabe? Então, assim, é o fígado congelor. Fígado congelor do Bar da Loura, seu top one. Eu topo. Beleza, vai, Pedrão. Cara, eu não tava nem pensando num petisco específico, pensando assim, aonde petiscar. essa pergunta é capciosa pra gente, né, Gleice? Total, não, defende a casa, defende a casa, mas você abre espaço também. Rapidamente, a gente tem, por exemplo, o Beijo Grego no Rei da Estufa no Mercado Novo, tá muito gostoso, porque é rabado em língua, cara, não tem como dar errado, o nome é genial, é bom pra caramba. Muito bom, e é gênio, é gênio, vai ser maravilhoso. Você pede rindo, é maravilhoso. Você pede rindo, come rindo. Mas dois bares que, assim, me chamam muito de atenção também no petisco. Um, pra mim, até o momento, é o melhor lançamento de bar de 2024, que é o Bar Padrim. Não é um bar barato, mas, assim, é muito gostoso, a comida é muito alto nível, a apresentação é boa, a atendimento é bom. E são ingredientes que são essencialmente simples, né, que é o frango com quiaba, é um caldo, é um cogumelo, é um, enfim, é um lombo de suíno, é muito gostoso, a comida vale muito a pena, não tem nada que você vai comer lá que não seja muito bom. E o próprio Boteco do Rod também, que é uma história muito legal, porque eu falo que o bar tem alma, pra mim, tem a alma do dono, né, se o dono não tá presente, o bar fica um pouco sem alma ali. Mas o bar tem a alma dele, é muito legal, um cara novo, muito envolvido aí no negócio dele, e a cozinheira do bar cuidou dele quando ela era criança, assim, então, é uma história que, assim, tem, não sei quantos anos que ele tem, mas é uma história que já vem a vida dele inteira, assim, ela cuidou dele, cozinhou pra ele, e quando ele abriu um bar, falou assim, pô, tem que ser essa mina, que ela não tem como. Contratou ela, e ela tem crescido aí junto com o bar, e a comida lá também é muito gostosa. Ali eu já pedi de tudo, é torres, mutilaca, caldo, tropeiro, tudo é muito bom. O Boteco do Rod é um dos bares que nós frequentamos muito, e nós somos amigos, então, é aquele bar que dá vontade de postar tudo o tempo todo, porque nós amamos o marketing, eles estão fazendo um rolê lá, ele me mandou, você não vai vir, não, eu falei, eu tenho que gravar, que é, quem conseguir beber mais chope, não paga a conta. Nossa, eu vi isso, cara. Eles são meio loucos, assim, e ele me mandou essa mensagem, era 10 horas da manhã, eu falei, como que eu não penso em cerveja 10 horas da manhã? Tem que conferir essas regras aí, cara, pelo amor de Deus. É outra coisa, eu comecei a beber cedo, eu começo a beber 10 horas da manhã, no sábado e no domingo, mas eu termino cedo. E como eu disse, eu não passo em um bar só. E eu não passo em um bar só também, tem esse rolê. Tá aqui, mas faltou uma pedida da casa, né, Pedrão? O que é um petisco bom do Saruê aí pra galera? Bom Libriano, né, Pedro? Bom, o Saruê é complexo, porque a gente tá com três cardápios diferentes ali, nas casas, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, o Saruê é funcionário, é o bolinho de bacalhau, chama bacalhau atropelado, porque é um bolão de bacalhau, na verdade, porque ele vem amassado, com maionese de peixe, e picles de cebola roxa. É muito, muito, muito gostoso. Você pode gostar ou não de bacalhau, o negócio é certinho, vale muito a pena, eu adoro bacalhau. Inclusive, o rango do Saruê tá tão bom, assim, sempre foi bom, sempre amei a comida do Saruê, e teve um dia que o Bernardo, onde você vai, ele foi no Saruê funcionário, ele, cara, eu comi um escondidinho lá, que puta merda, que negócio, que louco, eu nunca comi um sacanagem de uma forma, assim, é muito bom, né? É, aí ele, que loucura, e assim, é, o escondidinho, o purê de batata, sedozão ali, gratinado, e embaixo, ao invés de ter carne moída, ou afins, você tem a mortadelinha, com a cenourinha, com a cebola, tudo picado, que é a sacanagem, pra quem tá vendo a gente fora de BH aí, talvez não esteja entendendo, existe um acepip, né? Um petisco, um petisco clássico, que é a sacanagem, né? que fica na conserva, né? Então, é muito clássico isso em boteco, e tem muito base, isso fazendo esse resgate, e a maneira que a gente teve ali, através dos ditos, que é o nosso chefe de cozinha, de fazer esse resgate, foi trabalhando isso no escondidinho, mas eu acho engraçado, porque é uma coisa que rivaliza ali na boca, né? Você tem a acidez da conserva, que é muito presente, que é igual, qualquer outra sacanagem que você comeu, mas você tem ali, uma montuosidade, que vem do purê de batata, que torna esse petisco, uma coisa bem específica mesmo, né? Vai comer lá, não tem como... Porra, total, cara. Gente, inclusive, você do futuro, o Pedro um dia, ele vai participar do Masterchef, você viu como é que ele, ele tem uma propriedade, aquela mistura da acidez, esse menino, ele é bom, gente, eu falei que eu vou escrever ele, qualquer dia, porque ele tem medo, porque o Pedro, ele tem medo de passar vergonha. Não, o que? Quando a gente fechar o episódio com o Henrique Fogaz, eu vou trazer o Pedro aí, para fazer parte da bancada aqui, porque... Pode anotar que ele vai participar um dia. Bom demais, e foi um abraço também para o Zito, pô, estou querendo trazer também, gente boníssima, a gente trocou uma ideia aqui, depois do episódio do Torrejo, pô, procure nos comentários do episódio do Torrejo Sensual, você vai ver lá o comentário. Esse dia foi uma curiosidade. Foi o quê? O Pedro falou comigo assim, em ar de fofoca, a amiga, preciso te contar um negócio, estava escutando o podcast do Balcão 360, e aí o Torrejo, e aí se você ficou curioso, vai nos comentários, para poder descobrir. É isso. E para fechar, aqui, o Risselli falou, vocês dois são librianos? Os dois. Somos. É, e nós dois também aqui, Risselli é eu aqui, então é tudo libra, porra. Aí, é a surra de fofura aqui, que vai até as quatro da manhã. Para fechar aqui, e caminhar realmente, pedir a conta, pelo clima que vocês sentiram aqui nesse podcast, deixa para a gente indicações de próximos convidados, quem você acharia que seria massa, que vinha trocar uma ideia, com a gente aqui no Balcão. Cara, um cara que eu gosto muito, que está nessa efervescência, toda do mercado de gastronomia, mas que geralmente não fala tanto, é o Samuel do Jura, geralmente o Rafael Quick, que é o responsável pela comunicação, ele sempre dá as caras, dá muita entrevista, tem muito conteúdo para passar, é muito legal, e o Samuel é o cervejeiro, é um cara que defende muito ali, o conceito que eles trabalham, e acho que teria muita coisa legal para falar. Massa, massa, anotadinho. Vai, Dai. Bom, eu tento sempre trazer uma mulher para o meio, porque eu acho que nós somos a minoria ainda assim, tem algumas mulheres que eu admiro na influência, que eu vou puxar para o meu lado, a Renata do Ancevaj, com o Bernardo, eu acho que seria muito massa, tem a Amanda da Próxima Parada também, que ela é sozinha no rolê dela ali, e ela também... Nossa, nossa, total. É, adoro a Amanda, eu gostaria de ver mais mulheres, eu vejo que vocês trazem bastante, mas é porque um dia eu parei para fazer uma reflexão, quantas mulheres influenciam no meio, sabe, assim, quando você pega em páginas grandes, estou falando de milhão de seguidor, não tem nenhuma mulher no meio, então eu acho que a gente só vai quebrar isso, como diz a Renata, mulherando os bares, então. A Carla da Brasel é uma mulher foda também, bem, bastante representatividade, assim. Massa, porra, gente, massa demais, anotadinhas, as indicações, tudo lindo, e só convidar vocês agora, deixar seus contatos, suas considerações, redes sociais aí, para a gente fechar aqui o boteco, e continuar aqui no after aqui. Beleza, obrigado pelo convite, foi demais, foi muito legal o papo, pode seguir a gente aí num bar, um bar por semana BH, estamos aí sempre postando, respondendo todo mundo, e foi muito legal estar aqui, muito legal escutar vocês também, já escutei quase todos os podcasts do Balcão, e a forma desse projeto. Obrigado, amigo. Obrigado demais. É isso, agradecer primeiro a oportunidade, foi bem rápido o convite, não esperava essa semana, já, quando veio, bora, 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 eu adoro isso, e é isso, agradecer, continue acompanhando um bar por semana, os nossos parceiros, o portal BHZ, quando nós postarmos uma publicidade, valoriza o nosso convite, o nosso corre, deixa um like, não precisa assistir até o final, inclusive uma dica, gente, para o vídeo, para o algoritmo entender, que você gostou daquele vídeo, do seu amigo, que você quer ajudar, você tem que assistir ele, entendeu? Dorme, assistindo o vídeo do seu amigo, deixa lá, rodando, entendeu? Para ele entender, mas continue acompanhando, um bar por semana, hoje em dia a gente está, atualmente, no Instagram, e no TikTok, bem mais lento, do que no Instagram, estamos com a nossa coluna, no BHZ, então é isso, acompanhe por lá. Maravilhoso, cara, papo incrível, a gente é programado aqui, vamos tentar fazer um papo, mais sintético, não adianta, cara, vocês entregaram coisa para caramba, estou muito feliz aqui, o Recel está acompanhando aqui, no chat também, fiquei muito feliz, assim, com a entrega, a disposição, a disponibilidade de vocês, cara, quem escutou até aqui, tenho a absoluta certeza, que aprendeu para cacete, teve muito insight, e olha que a gente ficou ainda, no nível, nível 1, 2, assim, a gente poderia ter, ido muito mais, mais profundo, porque são temas que, primeiro, muito novos, que precisam de muito debate, mas também fica o ar de, pô, voltem, sempre que vocês quiserem, é casa de vocês, em breve teremos novidades aí, e... Bora marcar um bar, para continuar o papo. total, total, total. Eu quero te comprometer, agora também. Me comprometa. Qual é o seu petisco preferido? Meu petisco, é, eu fico com o giló, absolutamente. É? E cebola, porque eu, eu cresci comendo fígado, acebolado, né? Era minha parada, minha parada de criança, meu petisco de criança. É, o meu também. Então, eu sempre gostei muito de fígado, farofa, fígado e cebola. Aí, aos poucos, a farofa foi saindo um pouco mais, sendo mais a cebola, e quando eu mudei para Belo Horizonte, já faz quase 20 anos, foi apresentado ao giló, né? Porque até então eu não gostava. Aí, eu me apaixonei pra caraca. Então, hoje é fígado com giló e cebola, o que tiver ali. E vocês dois não são belo-horizontinos, né, gente? Não, sou carioca, rissele paraense. É. Mas tudo chia é igual. Respira o meu agarro. É, cara. Então, gente, inclusive, só amarrando aqui a fala da Dai, faço a fala da Dai, as nossas palavras. Curtam nossos vídeos lá, cara. Chega lá em arroba balcão 360. A gente acabou de soltar um vídeo, queria deixar esse finalzinho de episódio dedicado à Rissele, porque ela fez um vídeo maravilhoso aí sobre o show do Bruno Mas aí em São Paulo, que a Budweiser foi lá e curtiu, porra. Então, se é Budweiser, tá curtindo, amigo? Porra, pelo amor de Deus, você não vai curtir. Eu vou dar um like e já ajuda, é isso. Porra, dá um like, porra. Então, em novembro estaremos no show do Bruninho, e quem sabe ir em São Paulo, o Bruno Budweiser leva a nós aí, que a gente vai cobrir. É isso. Vai ver o look da galera ali, sigam a gente, é arroba balcão 360, apoia nosso rolê, apoia.se barra balcão 360, a partir de 5 reais, que não paga nem um shotzinho de cachaça aí, e você já consegue ajudar a gente. Tá, Pedro, Dai, obrigado pelo tempo de novo de vocês aí. Obrigada também. Tamo junto, tá? Vocês são foda. Beijo, somos todos juntos. Valeu. Falou, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.